A ativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência solicita que a deputada faça o registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando, registre presença. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicita sua subscrição. Suspendo os trabalhos para o entendimento. Essa reunião se destina a debater a violência dos direitos humanos à população da comunidade Vargem da Lua, no município de São Gonçalo do Riabacho, atingido em face da atuação da mineradora Vale S.A. e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Adriano Tostes de Machado, analista ambiental da SEMAD, representando Germando Luiz Gomes Vieira, secretário da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Bem-vindo. Só corrigindo o nome, Adriano Tostes de Macedo. Convido a assentar à mesa, Sebastião Romualdo Pereira, chefe da Defesa Civil da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Riabacho. Geisiane Lima e Silva, superintendente da Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Leste de Minas. Felipe Silveira da Cunha, vereador da Câmara Municipal de São Gonçalo do Riabacho. Boa tarde a todas e todos que vieram de longe. A audiência começa com as pessoas aqui da mesa fazendo falas, mas depois o microfone fica aberto para aqueles que quiserem fazer a fala, usando os dois microfones aí embaixo. É extremamente importante que a gente ouça, as pessoas estão aqui, mas todos terão oportunidade também de trazer sua demanda, de fazer sua manifestação. Então, gente, é muito importante vocês estarem hoje novamente aqui ocupando a casa, trazendo para essa comissão, que é uma comissão que esse ano já vem acompanhando diversas demandas de violação de direitos humanos aos territórios tradicionais, aos territórios indígenas, quilombolas, mas, principalmente, são aquelas pessoas que hoje, diretamente, já são atingidas pela mineração, independente se houve ou não rompimento de barragem. Então, é extremamente importante que a gente saiba é que a violação de direitos, e eu acho que nas falas aqui deve vir isso, que a violação de direitos humanos, ela não se dá depois do rompimento da barragem. Quando o dia a dia das pessoas são alterado, quando a cultura das pessoas são alteradas, quando elas perdem a liberdade dentro de sua própria terra, quando os seus bens são tomados ou mesmo impossibilitados de conduzir a vida, a agricultura, das festas, do encontro, e que as pessoas começam a adoecer com a poeira, que os próprios funcionários começam a adoecer, adoecer as famílias, isso são violações de direitos humanos praticadas pela mineradora. Diversos casos a gente já ouviu aqui nessa comissão, diversas cidades. Hoje fui até questionada pela equipe de comunicação, como pode mais uma cidade, acho que são mais de 50 audiências nessa casa em um ano, de pessoas, comunidades, entes, familiares, vindo até essa casa e dizer o quanto a mineração tira a vida das pessoas, tira o brilho do olhar, tira o sono das pessoas. Então, é extremamente importante que a gente continue dando visibilidade, dando microfone, para que as pessoas digam, inclusive para que essa casa se posicione em cada vez mais fiscalizar a atuação dessas empresas ou dessas destruidoras de sonhos, destruidoras de território. Então, a gente vai começar. queria primeiro registrar aqui que nós convidamos o doutor Edmundo Antônio Dias, procurador da República, e ele justificou a ausência, porque não há audiência em andamento... E ainda estamos aguardando alguns representantes da Agência Nacional de Mineração que não justificou, e também o Ministério Público de Santa Bárbara. quero chamar também para compor a mesa aqui, tem que, enfim, Ernesto Flávio Wener, morador de Vale da Lua. Nós temos uma prática aqui na Comissão de Direitos Humanos de ouvir primeiro a sociedade civil, depois os representantes do Estado, o Ministério Público, a Defensoria, e, então, já vamos ouvir o Ernesto. Está em condições? Dez minutos? Boa tarde, pessoal. Estou aqui para representar a comunidade e para, tipo assim, falar em relação ao que está acontecendo na comunidade, que todo mundo aí sabe, porque nós vemos sofrendo com o descaso da empresa Vale, tanto como a prefeitura, porque nós estamos lá vivendo na lama, e a questão também do... O que a Vale está fazendo em cima? Está explorando a nossa terra, vem cortando as madeiras, todo mundo viu lá, e entupindo, porque ela não tem licença nem ambiental para entrar na área. E é isso aí. Estou aqui para representar a comunidade. não tem licença nem ambiental. Não tem licença nem ambiental. Então, vamos ouvir agora o doutor Adriano Tostes de Macedo. Boa tarde a todos. Agradecer a oportunidade de estar aqui, no caso, representando o secretário Germano Vieira. Acho que o papel da Assembleia é extremamente importante em todas as audiências, inclusive eu tive a oportunidade de aqui estar. Seja representando a secretaria, seja como convidado ou como ouvinte, acho que é extremamente importante que a comunidade esteja aqui para trazer, não só para a Assembleia, para os deputados, que representam a população mineira, nos seus anseios, trazer os problemas que muitas vezes ocorrem por razões diversas ao longo do processo de implantação ou de operação de um empreendimento. Para a gente é extremamente importante ouvir, e eu falo aqui também como analista ambiental, eu participei do processo de licenciamento da Cava da Divisa, lá em Barão de Cocás, a expansão dela vertente oeste. São Gonçalo, como está no leste, está onde justamente ocorre a operação da mineradora. O licenciamento que eu participei, ele até, ao contrário, é até o que vem sendo proposto como alternativa mais viável, mais correta, é um processo, inclusive, sem o uso de barragem, com tratamento a seco do minério. E, lógico, mas isso não quer dizer que não há outros impactos da operação da própria atividade, dentre eles ruído, a questão da qualidade da água, muitas vezes a questão da quantidade, ruído, tremores em função, que sempre isso é relatado também nas audiências públicas, quando ela é realizada nas próprias comunidades. mas também aqui na Assembleia a gente escuta essa reclamação e ela é uma realidade, faz parte da atividade minerária. Mas, particularmente, deputada, eu gostaria até de ouvir também um pouco a Geisiane, como eu falei, esse processo que nós participamos, ele é um processo que ele, inclusive, ele se afasta da comunidade vagem da lua. Eu lembro, só para acrescentar, que nesse processo nós levantamos vários elementos que têm a ver também com os impactos que são mensuráveis, que é a questão dos incômodos causados pelo ruído, aí seja o transporte de carga, o aumento de fluxos de veículos e caminhões passando pela comunidade, levantamento de poeira, Então, para cada um desses impactos que são apontados nos estudos de impacto ambiental, são propostas ou são levantadas condicionantes. Eu lembro que, em relação, uma das coisas que foram faladas, foi colocada na audiência pública realizada lá em Barão de Cocais, era a possibilidade de incidência de doenças relacionadas a poeira, a alergia, problemas respiratórios, e também, nesse sentido, foi que nós colocamos algumas medidas a serem adotadas. Isso, muitas vezes, não resolve, porque a forma como a comunidade percebe, ela é extremamente importante para que o empreendedor, no caso, a Vale, ela opere em condições tais como foi aprovada a sua licença. Então, quando a comunidade começa a manifestar, como o morador acabou de citar alguns casos específicos de ocupação da terra, algumas reclamações que são muito levantadas pelas comunidades, essas questões são sempre trazidas, ainda que a empresa tenha obtido a sua licença de operação, ela é submetida também ao controle e à fiscalização, em primeiro lugar, das condicionantes, mas também das atividades quando ocorre alguma denúncia, o SISEMA, ele tem um núcleo de fiscalização que faz a fiscalização para verificar se aquelas condicionantes estão sendo cumpridas e também no caso de denúncia, muitas vezes a gente recebe a questão de mortandade de peixe, o córrego está secando, supressão de nascentes, então, a fiscalização é acionada, os técnicos vão, realizam a fiscalização e aí se abre um processo para verificação e cobrar da empresa a correção caso se constate e, logicamente, toda ação quando há por exemplo uma denúncia, ela gera também uma demanda para o próprio Ministério Público, para a Defensoria Pública, que também tem os seus procedimentos. Então, a comunidade, além da Assembleia, a deputada, ela tem algumas instâncias que ela pode e deve recorrer. e aí o próprio Sistema Estadual de Meio Ambiente, ele tem essa função de receber essas demandas da comunidade e atuar junto à empresa. É importante que a comunidade também veja o Estado dessa forma, porque o processo de licenciamento, ele é regido por normas, por uma legislação e agora a própria Assembleia, em função do rompimento da barragem, implantou medidas muito mais severas, mas, de toda forma, é um processo de licenciamento que tem certas normas a serem seguidas. E, quando ocorre a não observância dessas normas, é que o Estado procura agir por meio da fiscalização própria das condicionantes que são estabelecidas lá para a empresa poder operar, ou por denúncia. E aí é muito importante que essas denúncias cheguem também ao Estado, porque, muitas vezes, se busca o Ministério Público, se busca, muitas vezes, a Defensoria Estadual, Federal, mas também a própria Assembleia, mas é importante também que essas denúncias cheguem para o Estado e passem, inclusive, porque aí elas passam a constar dentro do processo. A empresa é fiscalizada, a venda constatação é autuada e são exigidas as medidas para a correção daquele dano ou daquela ilegalidade que venha a ser cometida. Então, eu até aguardo, deputada, que a própria, os presentes aqui, que são da comunidade, manifestem também para que a gente possa receber essas informações, anotar, levar para a SEMAD, que eu tenho certeza, a superintendência da Supran Leste vai tomar as providências, quem é, de fato, responsável pelo processo. Eu já passo para a minha colega Geisiane. Só um instante. Eu estou presidindo, aí eu vou encaminhar o microfone. Antes de passar para ela, eu queria, então, o senhor falou primeiro de a Secretaria estar aberta para as denúncias. Qual é o fluxo para as pessoas fazendo denúncias diretamente na Secretaria? Acho que era importante as pessoas saberem. O senhor falou de algumas condicionantes. o senhor já afirma que há uma série de impactos ambientais que estão, como se diz, associados à atividade minerária. Qualidade da água, então, o senhor está dizendo que a qualidade da água dessa cidade, de fato, está comprometida, a quantidade, os tremores, o senhor falou que estão associados à atividade. Então, naturalmente, isso deve impactar. Então, eu queria ouvir se já houve fiscalização por parte do Estado, dessa comunidade, se o senhor puder trazer algum dado, se o senhor está na analista ambiental da SEMAD, se houve fiscalização, se há alguma condicionante que a gente pode, inclusive, perguntar, questionar a empresa se ela está cumprindo, se a gente consegue acompanhar essas condicionantes. Registrar aqui a presença da deputada Rosângela Reis e logo após eu passo a palavra para a senhora. só para esclarecer. Os problemas que são associados e muitas vezes as comunidades, só corrigindo, é que eu não disse que lá ocorre esse problema. Ele pode, inclusive, estar ocorrendo e vocês vão nos reportar. Ou talvez até a Geisiane tenha informações da fiscalização que ocorre e o que já foi ou não constatado nas fiscalizações realizadas pelo Leste. O que eu falo é que a atividade minerária ela incorre em vários impactos. O processo de licenciamento de uma mineração, gente, ele implica, pelo porte, já pressupõe que é uma atividade impactante, ela altera toda o uso e ocupação do solo, porque ela transforma o processo econômico, tem impactos sociais sobre a sociedade, gera emprego, mas gera também outros problemas relacionados à perda de algumas atividades tradicionais que antes ali eram exercidos, mas, enfim, todos os impactos inerentes à atividade econômica são apresentados no estudo de impacto ambiental e as condicionantes são medidas que visam se não extinguir o eventual dano, mas preveni-lo. Então, a condicionante que ela estabeleça garanta as condições, por exemplo, no caso da água, particularmente, eu não estou falando de todo o complexo minerário, eu falei do caso que eu participei, que era um processo de licenciamento que nem solicitação de outorga nova teve. Por quê? Porque é tratamento a seco, então não houve utilização de barragem nesse processo da expansão a oeste, inclusive adotando práticas que são extremamente, hoje, recomendadas, que é o depósito do rejeito na própria cava a partir do momento que ela vai exaurindo. Então, por exemplo, hoje a mineração que ela ocorre ali mais próximo de São Gonçalo, a tendência é que ela vai se direcionando para Barão de Cocás, para a região leste, desculpe, para a região oeste. Com isso, aquela cava que ali existia, muito possivelmente, ela vai receber rejeitos. Então, ela vai ser recomposta daquela área. Então, por isso que eu estou falando, pode ser sim que tenha ocorrido, a Gisiane pode falar com mais propriedade, mas, de toda forma, todos os possíveis impactos de qualquer atividade econômica, elas são e devem ser relatadas nos estudos de impacto ambiental que vão determinar as comunidades ajusantes, que se faz necessário a garantia não só da qualidade, mas também da quantidade de água e, logicamente, caso ocorra problemas ao longo da operação, eles devem ser corrigidos, autuados, fiscalizados, se for o caso, fiscalizados, sim, mas autuados, se for o caso, de acordo com a gravidade, com a ocorrência. Obrigada, senhor Adriano. Vou chamar para compor a mesa aqui o advogado da comunidade, Manuel Guimarães. e já peço a palavra para o vereador Felipe Silveira da Cunha, só tem dez minutos para esplanar. Boa tarde a todos, boa tarde pela presença, boa tarde à mesa composta, obrigado pela presença, deputada Rosângela Reis e deputada Andréia. Pessoal, vou dar uma esplanada para vocês aqui de que é a comunidade Varze da Lua, conhecida antigamente como Varzea da Lua. Essa comunidade é descendente de Quilombola, existe no mesmo local há quase 100 anos e desde então, de 2004 para cá, vem sofrendo transtornos, humilhação e indignação com essa empresa Vale. Nós sabemos a importância que a Vale tem para a economia de Minas Gerais e até mesmo para a geração de empregos, mas o que ela não pode fazer é desrespeitar as pessoas, inclusive aquelas que já moram no local há quase 100 anos, desrespeitando a vida de cada uma dessas pessoas. E isso a Vale vem fazendo desde 2004, quando iniciou seus trabalhos na mina Bricultor. O primeiro requisito que a Vale começou é matar essa comunidade, porque a Vale não mata somente as pessoas que moram debaixo de barragem, ela mata as pessoas psicologicamente e essa comunidade já vem há quase 11 anos morrendo psicologicamente pela Vale. A Vale sempre desvalorizando, humilhando, não dando nenhuma assistência e junto ainda com o prefeito covarde que existe em nossa cidade, que é o prefeito Antônio Carlos, porque ele não veste a camisa dessa população. Então, para relatar bem amplo o que a Vale vem fazendo, de cara, deputada, presidente, ela construiu uma barragem a dois quilômetros acima dessa comunidade, 123 famílias, em torno de 400 pessoas, que se for olhar pela velocidade da barragem que estourou em Brumadinho, essas pessoas com menos de um minuto desaparecem. E esse foi o primeiro requisito. Mas a barragem então não é a seco? Ela não é a seco, nunca foi a seco, ela é ajusante, sabemos que não tem nenhuma segurança. Ajusante. Ela é montante? Ela é amontante. Inclusive, essa barragem a dois quilômetros e meio acima dessa comunidade, ela já conseguiu trazer transtorno, pânico, desespero para essa comunidade no dia que a Vale diz que tocou a sirene por engano. Claro que nós não sabemos que é por engano. A Vale trabalha como estratégia de pôr medo nas pessoas para retirar as pessoas da casa para depois comprar preço de banana nas suas terras onde elas viveram a vida toda em paz. E, diante disso, para piorar a situação dessa população, essa Vale, essa mesma Vale, junto com uma prefeitura de São Gonçalo que diz o governo mais humano, começou a explorar dentro da fazenda Vargem da Lua, que é escritura em nome dessa comunidade. e, até hoje, a Vale não tomou nenhuma providência social ou de reembolso do que ela já faturou em cima dessa comunidade. Inclusive, destruindo nascentes. Nós temos o Mozart, que hoje não pôde estar presente, mas a filha dele está aqui para mais tarde relatar o que aconteceu no quintal da casa dela, onde uma nascente dessa comunidade era o poço de peixe onde a família tirava o sustento vendendo aqueles peixes. a Vale fez uma manobra na mina errada e deu uma avalanche de minério e entupiu o poço de peixe dessa comunidade, como também já entupiu várias nascentes. E, para piorar ainda, a Vale invadindo o terreno, acabando com as nascentes, acabando com o poço de peixe, acabando com a água que aguava a horta, porque toda essa comunidade vive de agricultura familiar, o que eles plantavam vendiam no centro da cidade. Vem agora a Vale junto com uma defesa civil que é insuficientemente incompetente dentro da nossa cidade, onde escolher um ponto de encontro, deputada, que, nesse ponto de encontro, até eu reivindicar junto com a população uma melhoria, esse ponto de encontro era com cerca de arame farpado, sem iluminação, e as pessoas que moravam nas ruas distante desse ponto de encontro sobe um caminho mato adentro até chegar nessa rua que é o ponto de encontro. E as reivindicações foram feitas desde quando a Vale tocou a sirene por engano e até hoje não tem nada. E a gente fez o pedido. Tinha que ter uma iluminação até o trajeto desse ponto de encontro. Teria que ter nesse ponto de encontro uma iluminação adequada. Não tem que ter arame farpado, porque essas pessoas, no dia que a Vale tocou a sirene enganada, como ela diz, idoso passou mal, crianças ficaram em pânico, pessoas sofreram acidente para atravessar essa cerca de arame farpado. E até hoje lá não tem um banheiro, uma iluminação adequada e nem sequer uma sala para atender esses idosos. E só para concluir a minha fala, eu gostaria que os três aqui da frente, por gentileza, se levantassem. Levante a mão, por favor, os três. Está vendo essas mãos aqui, calejadas? São as mãos de 13, dos 13 herdeiros dessa comunidade que trabalhou a vida toda para sustentar seus familiares. E essas mãos que a vida toda trabalharam honestamente estão sendo tiradas a dignidade, está sendo tirada a vida delas, porque eles não conseguem mais dormir em paz, porque não sabem que dia que a barragem vai estourar, se vai estourar, todo lugar que você anda na comunidade tem uma placa de rota de fuga e desses 13 herdeiros, se não me engano, a minha matemática, existem cinco vivos. Inclusive, no ano passado, a mãe da Cristiane que ali esteve, morreu iludida pela Vale de que ela seria contemplada com o que é de direito dela. Então, aqui está o relato de pessoas que a vida toda trabalharam para sustentar seus familiares e uma comunidade que está sendo acabada pela Vale. São pessoas vivas que a Vale está matando aos poucos. E nada é feito por essa comunidade. Muito obrigado a todos. Obrigada, vereador. Agora vamos ouvir o advogado Manuel Guimarães trazer mais informações sobre o processo. Dez minutos, advogado. Boa tarde a todos. Sou representante junto com o doutor Leandro da comunidade. Já tem aproximadamente oito anos que a gente dá assistência para tentar reviver os direitos deles que estavam sendo tolhidos de uma forma até covarde. Uma situação em que me chegou um vídeo essa semana que as crianças estão sendo carregadas nas costas porque não têm condições de sair por causa das estradas. Chegou a um nível que não tem menor possibilidade de sequer as crianças da comunidade. Mas o fato que me leva mais resignação é o problema da água. Eles não têm água mais para criar. Eles não têm água mais para plantar. Todo mundo sabe, inclusive o representante do Cisama, que nós temos um rebaixamento do lençol freático lá, uma coisa assim assustadora. E isso está caracterizado já. Todo mundo sabe que aquelas bombas estão instaladas lá. Já fizemos várias denúncias, inclusive no Semante, e nenhuma providência foi tomada hoje. Fizeram lá um poço artesiano para tentar de uma forma suprir a água deles, mas a agricultura familiar que eles têm necessidade para a sobrevivência não está sendo compensada. Eles não têm como plantar de criar os animais deles. e as últimas fotografias aqui, que depois deixar registrado aí, acho que várias pessoas mandaram isso para a gente, chega a ser um absurdo. Se tiver de levar uma pessoa enferma para um hospital, se tiver de tentar resgatar algum doente, alguma pessoa nesse sentido, vai morrer. Porque não chega nem carro, muito menos uma ambulância para tentar salvar alguma vida. A questão também de saúde está sendo comprometida. A situação deles é muito delicada, gente. Eu uso esse termo, que chega a ser uma convardia, porque está sendo deslapidado todo o patrimônio deles. E a única coisa que eles têm é essa terra que os pais deles compraram em 1941, com muita dificuldade, criaram os 13 filhos, estamos aí com 220 pessoas na comunidade, fora os que não moram na comunidade, passando por uma situação vexatória. realmente é triste de se ver como a gente tem visto e participado intensamente da vida deles. Eu gostaria de registrar aqui que essa questão do rebaixamento do leçal freático não está prejudicando eles, está prejudicando toda, não só a comunidade, mas todo o município. Já foram várias fiscalizações lá. É muito simples, é só chegar a tempo e modo, ou mandar os drones igual a gente manda para lá e vai ver que as bombas estão lá. Quando chega a fiscalização eles inundam. Aí somem as bombas. Chega a ser principiante um negócio desse. Já fizemos denúncia lá no órgão, inclusive com o secretário lá na administração, e isso tudo está registrado. Eu fui pessoalmente fazer essa denúncia e ficou perdão. E agora, todas as vezes que a fiscalização chega lá, como é que vai? Tem que mandar uma surpresa lá, senão eles vão ficar sem água. E a comunidade inteira, não. É o município todo. Agora, basta olhar para o olho de cada um para a gente ver o que está acontecendo aqui. Nós temos no judiciário, nós estamos empenhados, estávamos atrasando, pedi até desculpas de vocês, porque nós estávamos acabando de fazer um trabalho lá, porque amanhã vai ser o julgamento de uma das ações de antecipação de prova que foram realizadas para tentar salvaguardar a comunidade. Nós já ganhamos a primeira instância, já foi para a segunda instância, amanhã é a quarta sessão de julgamento lá no tribunal, que espero que sejamos acolhidos lá, porque nós já ganhamos a primeira instância, a Vale recorreu numa situação até triste, porque já vão para mais de dez anos só essa ação de antecipação de prova, fora as outras. Nós temos diversas ações lá para tentar salvaguardar alguma coisa para que eles possam ter pelo menos uma vida digna, e não o que a gente vê lá todo dia. eu gostaria que essa comissão tivesse uma oportunidade de visitá-los, você vê o carinho que a gente é recebido por essa turma. Muito obrigado. Obrigada, senhor Manuel. Eu queria fazer duas perguntas. Primeiro, eu queria saber qual é o conteúdo das ações. Eu acho que é importante falar, aqui tudo que fala fica gravado, e também vai para as notas taquigráficas, as pessoas estão acompanhando, tem que dar um pouco mais de detalhe para quem está ouvindo entender qual que é o conteúdo das ações e se o MP está acompanhando a Defensoria para além do advogado, saber qual que é a atuação do Ministério Público nessas denúncias. Recentemente entrou um procurador, um Ministério Público, representante do Ministério Público lá, uma pessoa fantástica, conseguiu compilar em um parecer que foi enviado para o Tribunal de Justiça, um trabalho muito bem feito pelo volume de processos que estão tramitando na comarca de Santa Bárbara e conseguiu compilar todas as informações e então ele está sendo muito atuante, conseguiu absorver tudo. E isso foi parar na mão direto de uma das câmaras lá, que não é a câmara responsável pelo julgamento do processo de amanhã, mas tem atuado e tem acompanhado isso. Mas o que acontece? O problema maior lá foi uma invasão que houve dentro de uma parte da área deles, que tem um determinado tipo de minério que é muito valioso e isso tem levado a Vale a tomar as medidas de entrar dentro da propriedade e postergar os processos. Nós temos lá duas ações reivindicatórias, uma possessória, um atentado porque não cumpriu a ordem do tribunal, eles não cumprem a ordem, não adianta, tem sentença, tem acorda e não cumprem. Então, o que acontece? A 11ª Câmara já havia determinado a paralisação das atividades e isso, até agora, eu acho que eles são melhores para falar do que eu, parece que essa determinação não foi cumprida até o momento. E esse é um dos motivos. e o lado pior disso tudo é que essas áreas, mesmo sendo a propriedade estando sob júdice, tem ocorrido prisões do pessoal da comunidade dentro da área, inclusive prisão de menores, como aconteceu recentemente no dia, parece que foi em junho, onde até crianças foram levadas pela polícia local em decorrência da denúncia que eles estariam invadindo. Só que, chegado a polícia judiciária de Itabira, o delegado local constatou pelas medições do GPS local que eles não estavam invadindo, eles estavam dentro da propriedade Vargem da Lua e mandou liberar imediatamente a polícia judiciária lá foi, chegou até três horas da manhã que nós ficamos lá e constatou através de um laudo técnico que, infelizmente, para a Vale, eles estavam dentro da propriedade e foram levados, inclusive com o carro emprestado da Vale, junto com os menores para a delegacia. Teria mais alguma informação, deputada? Não, estou esclarecida. Registrar a presença do deputado Mauro Tramonte, com a palavra, o senhor pode fazer suas considerações iniciais. Eles têm 215 áreas já levantadas na perícia. Nobre deputada, presidente dessa comissão, que brilhantemente comanda aqui essa audiência, senhoras e senhoras da mesa, senhoras e senhores, muito boa tarde. Olha, é uma coisa que a gente passa, assim, que a gente procura aí ver se isso chega ao final, não é mesmo? Se tem-se uma solução disso. Porque isso vira uma novela. Quantas cobranças nós fizemos? Eu estou aqui com um requerimento para vocês terem uma ideia. Esse requerimento que nós fizemos foi no dia 25 de março. nós fizemos aqui o requerimento da comissão nos termos do artigo 103 do Regimento Interno que fosse encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais em Belo Horizonte pedir de providência para que seja apurado com a devida urgência os danos coletivos ocorridos no município de São Gonçalo do Rio Abaixo derivados aí do erro da empresa Vale em disparar por engano a sirene de alerta de rompimento da barragem naquela localidade provocando pânico e prejuízo àquela população. Isso aqui nós fizemos no dia 25 de março. No dia 29 de março nós fizemos outro requerimento pedindo providências aqui ao Ministério Público para que se apure a situação da comunidade quilombola Vargem da Lua localizada próxima à mina do Brucutu em São Gonçalo do Rio Abaixo haja vista a ameaça do rompimento da barragem da Vale localizada próxima àquela comunidade que já vem gerando prejuízo para o local. Essa foi no dia 29 de março Sra. Presidente. E hoje dia 3 de dezembro nós estamos fazendo um requerimento aqui para apreciação de vossa senhoria e demais deputados aí da comissão para que nós podemos encaminhar a Agência Nacional de Mineração Regional Minas Gerais a NM em Belo Horizonte pedir de providência para que encaminhem imediatamente os técnicos de fiscalização dessa agência para avaliação em loco lá na barragem de Laranjeiras na mina do Brucutu em São Gonçalo do Rio Abaixo. É empreendimento da empresa Vale diante da notícia do risco de rompimento comprometido e comprometendo as vidas dos moradores daquele município de Barão de Cocás e do entorno. Então a nossa assessoria esteve lá em março e fizeram um vídeo no local. Eu peço ao presidente a presidente por favor a gente poder mostrar esse vídeo seu presidente poder passar esse vídeo sim em vossa autorização eu gostaria de passar um vídeo sim eu vou eu autorizo o senhor para apresentar o vídeo e já sugiro deputado que os requerimentos que saiam dessa audiência a gente assine de forma conjunta essa é uma audiência que acho que até o final da audiência outros requerimentos vão surgir para que não sejam duplos a gente assina junto com o maior prazer essa audiência também é de autoria da deputada Beatriz Serqueira e esqueci o outro e deputada Leninha então que a gente assine junto esses requerimentos pode passar o vídeo por gentileza nós temos o som na sequência nós vamos ter o som nós já tivemos a nossa equipe foi feita foi uma visita e nós gostaríamos de passar esse vídeo para vocês terem uma ideia que a comissão não só as comissões mas os deputados estão imbuídos nesse trabalho dessa cobrança e nós não vamos descansar enquanto não tivermos aí uma resposta para essa sociedade toda vocês podem ter certeza disso nós já apresentamos também na época algumas leis mudamos leis aprovamos leis e estamos cobrando através dos nossos requerimentos é o que nós podemos fazer pode chamar pois não pode soltar por gentileza no início ele está sem som já vem o som aí rapidinho nós estamos agora abaixo daquela barragem que nós visitamos agora há pouco é uma comunidade segundo o vereador Felipe Silveira aqui de São Gonçalo do Rio Abaixo composta por 123 famílias comunidade Vargem da Lua que a gente vai visitar agora vim aqui no comunidade Vargem da Lua para mostrar para vocês a irresponsabilidade da Vale de escolher um local para a comunidade Vargem da Lua em caso da sirene tocar vir para o local que ela escolheu como local adequado olha se tem cabimento a população vir para um lugar desse que não tem iluminação não tem estrutura nenhuma para receber idoso criança pais de família olha a situação do local já do outro lado do rio uma sirene que também foi acionada no último final de semana trazendo pânico para os moradores dessa comunidade está sendo bem angustiante porque na sexta-feira teve a sirene que alarmou ali a gente teve que sair todo mundo correndo daqui para um ponto de encontro o lugar tem bastante mato não teve como a gente ficar não tem tenda não tem nada as minhas filhas ficaram na chuva tive que enrolar elas na coberta para poder amenizar um pouco algumas pessoas que estavam de carro colocaram as crianças dentro do carro aí teve idosos passando mal teve crianças passando mal que foi levado para o hospital então foi bastante constrangedor para a gente como é que é conviver com esse risco todo dia amedrontado no dia foi o problema dessa confusão da Vale foi que a sirene trocou não saiu correndo sem desistência de ninguém aqui só que a correria para ir acima a gente não se a gente estava aguentando a caminhar direito né debaixo de chuva que a gente estava amendo e nada tudo tapé para ir à força com a chuva antes da sirene tocar como é como é que estava sendo aquela sua sexta-feira estava tranquila antes da sirene tocar você relembra quando tocou o que você estava fazendo estava tomando banho tinha saído um cabelo para ir ao banheiro estava correndo estava correndo também aí chegou lá em cima todo mundo juntou aí eu comecei a passar mal lá como é que é conviver diariamente com esse risco tão próximo é muito difícil viver com isso a Vale tem que resolver para nós situação nossa todo mundo desesperado estou olhando ainda nisso sempre dormindo eu tenho em casa está assustado e o seu Deus tem que ir para de novo um criatório de peixe inclusive ele é tudo registrado documentado a prefeitura na época tinha até me dado uma força com a máquina para abrir o poço com essa chuva no passado aí a Vale fez uma contenção para cercar água aqui no alto da mina do Brukutu e ela encheu e ela não suportou o peso da água e estourou como tem uma valeta e uma nascente que vem da mina do Brukutu passando dentro do nosso terreno o mineiro que veio veio selou a lagoa ela não foi assoreando aos poucos ela fechou foi de uma vez o que se fez lá em cima estourou então acabou com os peixes que eu tinha aí acabou com tudo aí desceu foi o minério depois a água veio atrás então o minério vem na frente tampando tudo todas as nascentes para aqui acima foi comprometida é só minério para aqui abaixo o rio até o rio que passa aqui no fundo foi contaminado por esse minério você chega na beirada dele lá está aquela aquela carreira de minério aí você vê acabou tudo selou foi de uma vez a lama que veio de lá veio selando acabou com tudo sentimento de tristeza de revolta de tudo né é verdade verdade pois é seu presidente esse foi o vídeo que nós colocamos para vocês verem que nós estivemos lá em loco e a gente sabe vamos continuar cobrando porque a única maneira que tem que mudar é cobrar você viu o local que pede para as pessoas se encontrar no meio do mato com uma cerca de arame farpado o povo tem que passar por baixo da cerca de arame farpado e ir para ficar no meio do mato na chuva no relento então isso mostra que nós devemos nos unir como estamos unidos aqui senhora presidente para continuar essa cobrança vocês podem ter certeza que a cobrança vai continuar se nós precisarmos ir em Brasília ou qualquer lugar nós vamos atrás para cobrar vocês podem ter certeza é só isso senhor presidente obrigado a todos obrigada deputado acho que foi muito importante o senhor trazer o vídeo o senhor que é especialista em comunicação contribuiu muito com essa comissão trazendo esse testemunho da comunidade e que isso ajuda a ilustrar o que a gente está discutindo aqui quero registrar a presença da vereadora Lurdinha da vereadora Renata ambas da Câmara Municipal de São Gonçalo é muito importante cadê? levanta aí para as pessoas verem a senhora que bom mulheres ocupando o parlamento parabéns e mais do que isso importante que as mulheres ocupem o parlamento e também tenha lado que bom que estão aqui ao lado do povo vamos ouvir agora o Sebastião Romualdo Pereira ele é chefe da defesa civil para o senhor trazer também qual é a percepção que o senhor tem da comunidade da comunidade e de e como está sendo a atuação que foi inclusive questionada a atuação da defesa civil antes do senhor falar o advogado tem mais um advogado aí ele vai eu peço o senhor que venha compor a mesa Leandro Marques Vieira que também está advogando pela comunidade boa tarde boa tarde a todos a defesa civil ela se ela se tornou mais mais como posso dizer presente na comunidade de Vaz da Lua em meados do ano de 2017 quando se começou um trabalho com toda a comunidade que durou em cerca um ano para o simulado acontecer em 9 de 6 de 2018 neste trabalho que foi feito foi levantada a população estimada da comunidade são na época a população era 116 participaram 85 pessoas aproximadamente 75% sendo analisada e nesse levantamento o que que levou em consideração a população cadastrada a estimada o número de pessoas com idade abaixo de 15 anos acima de 65 o número de pessoas deficientes o número de pessoas com doenças crônicas o número de domicílios ocupados desocupados por que isso? porque se por acaso Deus lhe viguarde acontecer o pior a defesa civil tem que saber com qual número trabalhar então naquela época foi feito um levantamento de 116 pessoas hoje eu tenho informação que lá tem 123 famílias segundo o vereador Felipe e segundo o advogado 223 famílias e segundo o vídeo 223 isso mostra a importância de se renovar esse cadastro de se atualizar esses dados cadastrais o tempo de chegada da mancha na comunidade é aproximadamente 25 minutos e segundo o pai ebm a comunidade está a 2 quilômetros e meio em 23 de 3 de 2019 a serene segundo a empresa vale tocou por engano e isso fez com que no dia 3 do quad de 2019 às 15 horas a gente fizesse outro simulado em todo o município sendo que a população estimada era em média de 2.444 pessoas só que participaram 2.674 logo 106 por cento por que esse número acima da porcentagem de 100% primeiro pelo toque da sirene o pessoal ainda não estava treinado eles se salvaram da maneira que puderam foi a noite e não sabiam a maneira correta de evacuar de sair do ponto de risco como São Gonçalo é uma cidade que ladeia o rio Santa Bárbara e já com várias enchentes então eles já tem aquela percepção de ponto mais alto mas infelizmente houve acidentes houve desespero houve pânico por não estar treinado e esse foi o motivo desse treinamento no dia 3 do 4 de 2019 em setembro nós da defesa civil procuramos alguns moradores da comunidade Vagem da Lua com a finalidade de atualizar os cadastros a gente informou que uma empresa estaria na comunidade a empresa nos passaria o questionário que seria aplicado mesmo porque por causa de uma orientação dada pelo promotor na época de Barão de Cocais que as informações coletadas deveriam ser especificamente visando a segurança das pessoas não sobre imóvel quanto ganha isso é uma outra etapa a gente não vai entrar em questão de indenização de terreno o interesse nosso é salvar vidas só que a gente teve a surpresa da comunidade não querer receber os entrevistadores e a gente até então a gente aceitou essa decisão deles e analisando uma outra forma de atualizar esses dados porque 116 para 440 nós hoje enquanto defesa civil trabalhamos com 116 vidas sabemos que pode não ser isso pode ter chegado a outra pessoa na comunidade com alguma deficiência que não conseguirá chegar no ponto de encontro naquele limite de 25 minutos então o que fazer essa é a importância de se atualizar foi me entregue um pedido de retirar aí tem a questão do ponto de encontro que na época a gente que essa sirena tocou por engano o terreno estava cercado escuro à noite sem iluminação já tinha tido uma conversa anterior com a empresa a gente tem que definir muito bem o que é a obrigação da empresa do empreendedor o que é da defesa civil e o que é do poder executivo municipal e nessa conversa a gente já tinha adiantado que necessitava sim de uma iluminação e um senhor que mora embaixo que mexe com gesso eu não sei o nome dele ele até cedeu que a gente puxasse uma energia de lá com um refletor e se por acaso viesse a precisar ligaria esse refletor e a área seria iluminada mas foram feitas outras solicitações pela comunidade a gente caminhou para a Vale e até então não foram cumpridas eu recebi em no dia 12 do recebi no dia 24 de 10 de 2019 um documento intitulado como abaissinado com 46 assinaturas dos moradores da comunidade pedindo a retirada do ponto de encontro daquele local porque eles alegam que a Roça da Glória é uma área particular e não pertencem a Vale nem ao município e logo a alegação é que estariam usando essa área como ponto de encontro eu deixei claro para eles o seguinte que o ponto de encontro ele é da comunidade ele não é da empresa ele não é da prefeitura ele é da comunidade porque foi feito um levantamento um estudo no qual as pessoas chegariam naquele ponto naquele prazo mas como eu recebi a solicitação para retirada e quando é feito esse treinamento durou um ano a rota ela é criada pela comunidade o ponto de encontro ele tem que ter o aval da comunidade por isso que esse plano ele é revisto anualmente porque aquela rota que foi a melhor naquela época hoje não pode ser mais aquele ponto de encontro que era o melhor naquela época hoje não pode ser mais então como agir com esse pedido de retirada de ponto de encontro a gente não pode agir de maneira irresponsável de apenas retirar o ponto de encontro a gente observou que tem uma área pública na comunidade próximo a um viradouro que poderia ser o ponto de encontro que tiraria então esse ponto de encontro dentro da área dos proprietários dos herdeiros só que para essa retirada nós necessitamos de um apoio da defesa civil estadual juntamente com a empresa e aí a gente tem que fazer um novo simulado para ver a população hoje como está e o tempo de chegada dessas pessoas nesse ponto de encontro eu vou só ler rapidinho o ofício que eu encaminhei para a Vale compareceu nessa unidade o senhor Ernesto Flávio Werner morador da comunidade de Vaz da Lua apresentando um documento titulado como abaixo-sinado com 46 assinaturas conforme cópia anexa segundo este serem moradores da mesma comunidade com a solicitação de retirada do ponto de encontro 1 Roça da Glória por ter sido instalado no terreno deles sem autorização dos proprietários na certeza de estarmos cumprindo com zelo o interesse dos moradores priorizando a sua segurança de interesse comum defesa civil empreendedor e município encaminhamos o pleito para análise e aguardamos parecer da empresa Vale em caráter de urgência até 30 dias haja visto que até mesmo a defesa civil municipal vem encontrando resistência da comunidade possivelmente pelas promessas feitas e até o momento não cumpridas pela Vale SA esse ofício foi encaminhado para o gerente executivo da Vale e ele foi recebido no dia 12 do 11 de 2019 logo no dia 11 do 12 de 2019 vence esse prazo para esse esclarecimento deles a gente agora está fazendo contato com a defesa civil do estado para ver para a gente elaborar um novo simulado e a possibilidade da retirada desse ponto de encontro porque uma vez que o ponto de encontro ele é usado pela comunidade a comunidade tem que aceitar aquele ponto de encontro desde que essa mudança não venha trazer circunstâncias graves para a vida e segurança das pessoas deixar claro que nós enquanto defesa civil nós temos nossas limitações mas estamos sempre do lado da comunidade estamos do lado da comunidade primeiramente para preservar vidas aí a questão que eu até coaduno com todos vocês e acho de suma importância reivindicar mesmo os direitos que vocês têm esse é um segundo plano para nós defesa civil para nós é salvar depois é esse outro processo e estou à disposição porque precisar qualquer esclarecimento qualquer dúvida qualquer crítica porque a gente tem a gente tem que melhorar sempre e o motivo de melhorar é anualmente a gente renovar esse cadastro e se possível fazer o novo simulado se for necessário logo eu peço a compreensão de todos e quero também encaminhar para a mesa um requerimento solicitando um apoio dos colaboradores tanto advogados quanto a Assembleia para deixar claro para a comunidade que o interesse nosso nessa entrevista nessa coleta de dados é pura e simplesmente para a manutenção da vida de todos vocês obrigada 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 senhor Sebastião eu só vou informar a mesa que depois a palavra volta para vocês então se quiser fazer esclarecimento fazer complementação da fala vai voltar para a mesa só para a gente caminhar inclusive para abrir o microfone e para quem veio convidar antes de convidar a próxima pessoa que vai falar só dizer que as pessoas que quiserem fazer o uso da palavra tem que fazer uma inscrição antes colocar o nome mas a nossa assessoria pode passar e pegar o nome que a gente já está acabando a mesa aqui aí vocês já podem fazer as suas contribuições vamos ouvir agora a dona a senhora Gersiane Lima da Silva ela é superintendente da superintendência não desculpa doutora antes eu queria ouvir o próximo advogado que está ali que ele também vai trazer algumas e aí o estado ajuda o estado a responder que aí não fica não fica pergunta pendente né vou procurar aqui é doutor Leandro Marques Vieira é colocar Vieira aqui mas é isso doutor só tem 10 minutos para falar e aí a gente passa já de volta para o estado primeiramente boa tarde a todos boa tarde presidente da mesa agradeço a oportunidade que essa casa está oferecendo a comunidade Vagem da Lua que vem sofrendo os impactos de uma mineração avassaladora nas suas terras primeiramente eu queria após a fala do representante da defesa civil eu queria dizer o seguinte sobre o ponto de encontro a terra é da comunidade Vagem da Lua quem determina a situação é a comunidade tem que fazer um ponto de encontro tem é a obrigação da Vale ela que é dona da mineração não é a comunidade que tem que ceder o espaço dela e ainda mais no treinamento feito colocaram tendas barracas um monte de estrutura ambulância quando a imprensa estava lá para fotografar tudo bonitinho no mesmo dia eu estive presente e falei assim essa estrutura vai se manter no local em menos de duas horas eles retiraram tudo então o ponto de encontro nada mais é do que um pedaço de mato com arame farpado e engraçado que não tem nada de engraçado mas é uma situação para a gente falar vocês já perceberam que as sirenes só tocam de madrugada é interessante não é outra situação a Vale no dia desse toque de sirene do dia 23 de março de 2019 entre aspas acidentalmente na comunidade Vargem da Lua porque eu não acredito que isso foi acidental isso teve um propósito a Vale só apareceu no local três horas depois que eu liguei para os advogados da Vale no Rio de Janeiro no Rio de Janeiro ninguém desceu para dar assistência para o meu pessoal para a comunidade estavam debaixo de chuva no relento e sem o apoio da empresa causadora dessa situação bom voltando às tarefas da defesa civil no município eu informo que desde 2016 o doutor Leandro Viana que vos fala tenho notificado tanto o ministério público o município de São Gonçalo como a secretaria de meio ambiente sobre o plano de evacuação da região porque o plano de evacuação e de segurança da região por mais que a defesa civil fale que nós estamos tentando fazer o simulado de evacuação e etc a barragem sul e aí vai uma dica para a defesa civil a barragem sul ela está ativa desde o ano de 1999 tá é a lei de barragem que é conhecida por todos é de 20 de setembro de 2010 e lá no artigo terceiro quarto e seguintes diz quais são as obrigações da mineradora tá e o plano nunca apareceu porque só em 2019 eles cismaram de fazer simulado diga outra coisa interesse em fazer simulado eles nunca tiveram a vale ali no local não a gente tem que deixar uma coisa bem clara porque essa comunidade é simples tá ela precisa de justiça ela precisa do apoio dos deputados dessa casa que é a casa do povo tá porque eles não aguentam mais essa situação ela já se desdobra há mais de 11 anos com um pôr na culpa no outro mas vamos lá a barragem que eu falo que é a barragem sul ela está a dois quilômetros e meio da comunidade rio abaixo rio abaixo tá essa barragem a defesa civil tem que estar ciente disso talvez esteja ela tem 53,2 milhões de metros cúbicos tá pra fazer uma analogia ela é mais de 10 milhões de metros cúbicos maior do que a barragem de Mariana que parou na Bahia aí me vem a Vale com relatório técnico falar que em caso de rompimento 20 minutos pra chegar na comunidade meu pessoal não demora dois minutos eu tenho dois engenheiros dos mais gabaritados desse país sentado ali que são meus assistentes tá não demora dois minutos pra lama chegar a uma velocidade de 130 quilômetros por hora que foi a velocidade com uma barragem de 9 milhões de metros cúbicos em Brumadinho então isso é ridículo a comunidade é simples mas não é boba e tem advogado que defende eles e a gente não aceita essa situação em relação a comunidade em si e o terreno o interesse o pano de fundo é o minério porque a terra deles é rica em minério com o melhor teor de ferro de Minas Gerais então há um interesse econômico todos nós aqui somos dependentes da mineração pessoal a água mineral é mineração só que a Vale e a Secretaria do Meio Ambiente e a Agência Nacional de Mineração tem que entender que a gente não come lama nem bebe barro a gente precisa de água foi a primeira coisa que a Vale fez com eles secou o córrego que leva o nome do pai deles Antônio Maria a Vale foi lá por quê? porque ela atingiu o lençol freático há anos e eu em contato pessoalmente com o secretário de Meio Ambiente daquele município ele está assim doutor a Vale disse que só vai atingir o lençol freático daqui cinco anos eu coloquei uma equipe minha de drone lá e vi as gigantescas bombas drenando a água do lençol freático então o que a gente precisa é que alguém exija da Vale que ela cumpra a lei tá é só isso que a comunidade quer e outra a terra é deles eles estão lá há mais de 85 anos tá bom a resolução número 4 da Agência Nacional de Mineração proíbe pessoas num raio de 10 km tá lá não pode ter atividade meu pessoal tá a 2,5 km da barragem não tem a mínima condição de socorro se aquilo romper não tem não tem tá então não adianta conversar bobagem não outra coisa que a gente tem que ser firme em dizer é precisa precisa e vai uma sugestão para a presidente que está aqui presente e para essa Câmara de Deputados que faça um requerimento para investigar todas as licenças ambientais da Vale tá naquele local porque eu afirmo que ela não as tem tá eu afirmo que a Vale não é dona de 80% das propriedades na qual ela está por que que eu falo isso com tanta certeza eu sou advogado de quase 99% das pessoas que estão em volta dali e conheço aquilo ali igual a palma da minha mão tá então nós temos que parar de conversar e agir eu não falo isso das câmaras do deputado mas eu falo da Vale que ilude o pessoal com eu vou dar emprego eu vou fazer isso eu estou com uma comunidade e retificando o que o o representante da defesa civil falou eu nunca disse que tinha 223 famílias na comunidade Valle da Lua mas sim 223 pessoas há uma diferença de família para pessoas é que todos estão unidos e sofrendo muito com os interesses econômicos avassaladores da Vale sabe quando que a Vale vai sair da terra de vocês pessoal nunca é rica em minério ela é a famosa assim uma hora a gente vai pagar mas uma hora quando 11 anos 11 anos o pessoal sofrendo desse jeito o pessoal simplesmente não tem emprego naquela comunidade não tem sabe por que vou explicar a prefeitura de um lado não dá emprego para a comunidade não dá a Vale do outro que tem a obrigação legal porque a comunidade Vargem da Lua deve ter uma representante da Secretaria do Meio Ambiente aqui então a comunidade Vargem da Lua é uma área ADA área diretamente atingida a Secretaria do Meio Ambiente sabe do que eu estou falando então a comunidade tem vários direitos que nunca foram dados nunca foram dados então nós pedimos justiça para essa comunidade apoio porque a Vale diga-se de passagem não faz nada que ela não seja obrigada e mesmo sendo obrigada como foi no terreno de vocês de não entrar e minerar ela está descumprindo a ordem judicial desde 2012 nós estamos brigando lá no tribunal uma hora a conta chega e vai chegar e vai chegar mas eu peço a essa Câmara Legislativa que tome as atitudes que puder tomar em prol de uma comunidade que vem sofrendo há mais de 11 anos tá principalmente com a ausência de fiscalização contra a Vale requeira os documentos de propriedade da Vale no local tem várias áreas ali dentro em comum não é da Vale não é da Vale isso não é uma informação não tá isso é uma confirmação minha tá as licenças ambientais a outorga tá de mudar o lençol freático de atingir o lençol freático da Agência Nacional de Água aonde está isso não está e o plano de segurança de evacuação que todos agora depois de Brumadinho querem fazer o doutor Leandro está cobrando desde 2016 os e-mails para a Secretaria do Meio Ambiente estão aqui estão aqui comigo então eu tenho provas que eu estou atrás disso há anos e ninguém faz nada tá então senhora presidente eu agradeço a oportunidade de falar para as pessoas e gostaria muito de deixar claro uma sugestão que se faça um requerimento para a Agência Nacional de Mineração e para a Secretaria de Meio Ambiente e a Supran Leste que é uma das responsáveis pelo licenciamento ambiental daquela área daquela região que apresente toda a documentação pertinente que a legislação exige e que não seja apresentada porque se tiver é falha tá muito obrigado pela oportunidade boa tarde para vocês gente boa tarde doutor obrigada agora finalmente vamos ouvir a Gesiane Lima e Silva que é superintendente da Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Leste de Minas tem muita coisa para a senhora responder aí doutora vamos lá boa tarde a todos agradeço o convite presidente participar e poder esclarecer e nos colocar a Secretaria de Meio Ambiente e a Supran Leste à disposição da comunidade eu acho que o meu colega Adriano ele fez algumas considerações aqui sobre o licenciamento ambiental a gente é um órgão do poder executivo a gente executa as normas previstas da política nacional de meio ambiente que é e no licenciamento ambiental a gente busca equalizar os impactos e as medidas mitigadoras que vão ocorrer naquele local de implantação de qualquer empreendimento em relação a esse empreendimento específico eu respondo pela Supran Leste desde julho de 2018 a Supran Leste ela tem abrangência em 146 municípios incluindo São Gonçalo Barão de Cocais a mina de Brucutu ela tem vários licenciamentos antigos inclusive e algumas ampliações que são os licenciamentos mais recentes durante um processo de licenciamento antes da concessão e posterior à concessão de uma licença é garantida a participação do público antes a gente faz audiências públicas eu lembro de em 2015 eu estive eu era na época eu era diretora do jurídico eu estive em audiência pública no município de Barão de Cocais acerca da ampliação da mina de Brucutu e lá como a audiência como essa daqui é dada oportunidade à comunidade para expor todas as reclamações todos os medos os anseios não só naquele momento depois também pós audiência a Supran a unidade de análise ela fica responsável por receber qualquer reclamação qualquer sugestão em relação àquele licenciamento o empreendimento quando vai se implantar em determinado local ele tem responsabilidade social a gente faz uma análise socioambiental que a gente chama no licenciamento ela vai implantar ela vai obter lucros mas ela tem uma responsabilidade naquilo ali que ela está fazendo sobre alguns pontos que após a concessão da licença são avaliadas as condicionantes a todo momento a empresa está sujeita a fiscalizações como ocorre por exemplo a gente tem uma LO para ampliação LI mais LO para ampliação de Brukutu que foi concedida no ano passado nas câmaras técnicas que é um outro momento onde a sociedade é ouvida e todas e são consideradas as manifestações as câmaras técnicas no caso a câmara de mineração ela se reúne uma vez por mês aqui em Belo Horizonte e tem o julgamento desses processos após a aprovação dessas licenças há uma análise das condicionantes se o empreendimento está cumprindo ou não dentre as condicionantes tem a educação ambiental tem a inserção das comunidades nos programas ambientais da empresa se a empresa não está cumprindo ela é autuada ela pode ter atividade paralisada e os órgãos ambientais do estado eles estão a todo momento abertos a ouvir e receber as denúncias qualquer que seja e considerar e temos obrigação de apurar qualquer dos eventos que sejam denunciados como aqui a gente já até anotou sobre o deputado colocou de um assoreamento de nascentes toda essa situação aqui a gente já até anotou e a gente vai levar vai verificar só para conhecimento a milha de brucutu ela tem duas barragens a barragem sul e a barragem laranjeiras segundo a vale ela não opera a barragem sul mais inclusive essa foi a justificativa quando do licenciamento da barragem laranjeiras a barragem laranjeiras ela operava com uma autorização provisória que a lei à época autorizava o órgão ambiental a emitir uma autorização provisória para operar após o rompimento da barragem de desculpa de brumadinho a secretaria de meio ambiente ela suspendeu todas as autorizações precárias de barragens de operação de barragem lá inclusive foi suspenso eu como autoridade da área de abrangência fiz o ato de suspensão esse ato foi revisto pelo poder judiciário que em razão das características econômicas da importância do empreendimento para a região entendeu que seria necessário voltar a operação da barragem então são esses dois pontos a barragem sul segundo ela não opera com recebimento de rejeito na ampliação já está previsto o tratamento do minério a seco e o descomissionamento da barragem segundo os estudos e os licenciamentos ambientais essa comunidade ela não está na área de influência direta ela está na área de influência indireta e isso não isenta a vale de nenhuma responsabilidade do sócio ambiental dessa comunidade explica para nós doutora qual que é a diferença da área direta indireta a área diretamente afetada é onde vai ser implantada estruturas do empreendimento onde tem a cava onde tem uma UTM onde tem estradas dois quilômetros de distância não é não não se não estiver na área onde o empreendimento causa impacto vai ter que desapropriar onde ele ocorre tem que haver a desapropriação onde ele ocorre mas isso não quer dizer que na área de influência indireta ela não tenha que atuar aí ela tem e para isso que tem os programas ambientais pós concessão de licença eu queria deixar registrado também os nossos canais de recebimento de denúncia a gente recebe denúncia 155 pelo telefone a gente recebe pela ouvidoria do estado a gente recebe por e-mail direto na Supran por telefone e a gente sempre busca atender talvez a gente não consiga atender na hora porque a gente tem pouco pessoal por causa da área de abrangência mas a gente sempre atende as demandas da população e estamos abertos a discussões em relação ao que o advogado colocou sobre a questão das propriedades quando é analisado um licenciamento na área onde o empreendimento vai implantar a atividade é feita uma conferência sobre se ele tem ou não a propriedade caso seja identificado que há algum documento alguma omissão de alguma propriedade que não é da Vale que ela informa que é isso também pode ser levado ao órgão ambiental para apuração porque ela não pode exercer uma atividade onde não é a área dela no mais eu encontro a disposição da comunidade e de todos os componentes da mesa obrigada obrigada doutora deixa eu só explicar doutor na audiência a gente deu agora a palavra para todo mundo 10 minutos a gente abre agora para quem vem acompanhar e depois volta para a mesa é na oportunidade que o senhor pode fazer mais perguntas e também fazer suas contribuições a deputada Rosângela Zé Reis tem a palavra boa tarde a todos e todas presentes eu quero aqui em primeiro lugar parabenizar a deputada Andréa de Jesus que preside esta comissão de direitos humanos parabenizar pela autoria do requerimento e quero também aqui parabenizar todos que vieram aqui componentes da mesa que estão aqui presentes participando desta audiência de extrema importância parabenizar também a comunidade Vargem da Lua que está aqui as vereadoras aqui presentes o vereador também Felipe Silveira e quero dizer aqui da minha solidariedade às comunidades que estão atingidas pelo processo de exploração minerária me espanta muito e eu quero lamentar a ausência dos demais convidados do procurador da República Edmundo Antônio Dias Neto do representante da Agência Nacional de Mineração do Jânio Alves Leite também lamento a presença do prefeito municipal da cidade de São Gonçalo uma cidade que é uma cidade pungente uma cidade de referência que tem um dos maiores PIBs do estado de Minas Gerais o senhor Antônio Carlos Noronha e também lamento a ausência do secretário de obras também convidado por esta comissão do senhor Sandro José Pena quero me solidarizar porque nós temos o princípio da dignidade humana do direito da pessoa humana e é nesse princípio que eu quero me basear na minha fala no sentido de que o lucro ele não pode estar em detrimento da vida as pessoas que construíram uma história tiveram trabalho constituíram suas famílias no local nós não podemos permitir que através de uma lei doutor de uma lei federal que ali encontra-se nas terras minério encontra-se riquezas e aí as pessoas ficam à mercê de situações e infelizmente isso acontece com as comunidades mais pobres mais abastardas infelizmente isso acontece e aqui essa casa é o local de discussão de trazer esse assunto para que realmente tenha coro tenha voz e que possa atingir o Ministério Público Federal atingir outros órgãos para que possa sim buscar aí preservar o direito da vida e o direito da dignidade humana isso é que nós entendemos e eu quero aqui parabenizar o Estado que nesse primeiro ano de governo que vem frente a frente poder aqui dar os esclarecimentos e de poder aqui entender a situação é realmente assim triste é realmente Estado de calamidade uma situação dessa deputada de ver uma situação que está ocorrendo nas comunidades isso traz reflexos enormes enormes às famílias às pessoas enormes psicológicos traz reflexos que nós vemos que isso é impossível de acontecer mas está acontecendo uma empresa tão grande de nome como a companhia Vale do Rio Doce e que ela é uma empresa multinacional está acontecendo isso não é responsabilidade social que eu entendo de empresa isso empresas que tem essa responsabilidade social ela vai buscar um entendimento ela vai buscar o acordo e ela vai buscar ali respeitar que eu digo que a palavra é respeito a essas pessoas que ali estão convivendo há anos e trabalhando nas suas terras então eu quero deixar aqui o meu posicionamento de solidariedade a vocês eu acho que nós temos que realmente ir para os outros órgãos buscar vós buscar a unidade de todos para que nós possamos ali alcançar os objetivos dessa comunidade se tem riquezas então é possível explorar até qual ponto e deixar ali as famílias e ainda inadmissível eu quero deixar aqui também essas sirenes serem tocadas pela madrugada pela madrugada como que as pessoas vão dormir como que as pessoas vão descansar depois de um dia de trabalho e depois estar ali sendo acordadas em pânico e para ir para um local onde não tem o mínimo nenhuma estrutura para poder estar podendo ficar então esse projeto é projeto que tem que ser compartilhado com a comunidade tem que ter anuência também das famílias tem que ter acordos não é só assim eu tenho aí a exploração da lavra o direito de exploração a nível nacional da lavra e eu posso aqui peitar onde tiver porque o direito é o meu direito e não o direito do outro que está ali há anos há anos morando e trabalhando então eu deixo aqui a minha indignação contra a companhia Vale do Rio Doce de poder se posicionar nesse sentido de enfrentar pessoas carentes pessoas pobres pessoas que não tem condição de enfrentar mas ainda bem que tem outros ali que unem-se pela luta contra o direito de outros então quero parabenizar a todos que estão aqui unidos para que possamos buscar uma solução imediata e aqui eu solicito aqui um requerimento deputado Andréia e que também possa ser assinado por vossa excelência no sentido de podermos marcar uma visita dessa comissão e levar um requerimento dessa comissão anexando as notas taquigráficas levando ao Ministério Público Federal aqui em Belo Horizonte muito obrigada 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 deputada pelas palavras fortes extremamente assertivas já tem alguns requerimentos ali sendo elaborados vamos incluir esse requerimento da senhora nesse momento vamos abrir a palavra para os convidados que estão aqui no plenário cada escrito terá três minutos para fazer sua intervenção a gente já tem alguns escritos é interessante que fale o nome o nome da cidade ou do movimento que participa o primeiro é o Guilherme Carvalho Guilherme Carvalho por exemplo questão de ordem assim que o Guilherme falar se pudesse me dar uma parte também depois para me falar como autor da audiência pública eu queria me expor algumas ideias que eu tenho aqui para poder ajudar a comunidade claro deputado sempre só tenho a palavra boa tarde presidente boa tarde autoridades presentes eu queria ressaltar a indignidade da comunidade que na quinta-feira teve um temporal e na sexta-feira às onze e meia na hora que as crianças largaram a escola o escolar estava indo embora as crianças teve que andar três quilômetros e meio a pé para sair da lama inclusive o Ernesto e o Edmilson foram ameaçados por um convarde funcionário da Vale foram ameaçados de morte foi foi às nove horas da manhã que vocês foram ameaçados lá para o cara para o tal de João o instrutor da Vale eles foram ameaçados de morte por um funcionário da Vale aí eu escrevi um acontecimento que aconteceu comigo e alguns parentes aqui no dia no dia 6 de fevereiro de 2019 eu e meus parentes estavam correndo a divisa do terreno quando nos deparamos com um supervisor da Vale acompanhado do capitão Ednilson do 26º Batalhão e o tenente Júlio César do 4º Pelotão de Polícia Militar de São Gonçalo do Riabaixo diante dos fatos foi dada a voz de prisão a todos ali presentes como não tinha viatura para conduzir todos que se encontravam no local o supervisor Aito da Paixão se ofereceu uma van para transportá-los os conduzidos até a delegacia eu questionei o capitão qual crime a gente estaria cometendo se isso era uma propriedade de família diante dos fatos o mesmo manteve a ordem de prisão sendo assim falei para ele senhor capitão tenho direito em uma ligação quando não foi autorizado pelo mesmo ao chegar na delegacia ficamos em silêncio até a chegada do doutor Leandro Viana para ser feita a ocorrência quando encerramos a ocorrência fomos conduzidos para a cidade de Itabira para prestar esclarecimento ao delegado ao delegado de plantão quando ficamos a Guadrão até as 3h40 da manhã a chegada na delegacia fomos atendidos pelo delegado titular que verificou as coordenadas do local onde alguns membros da comunidade foram apreendidos diante das coordenadas passadas pelo delegado o mesmo chamou sua equipe técnica e mandou elaborar um laudo para saber se a gente realmente estaria invadindo a propriedade da Vale para a surpresa da empresa não estávamos dentro da área dela o laudo mostrou que nós estaríamos dentro da fazenda da comunidade de Vargem da Lua inclusive esse laudo se encontra em poder e um outro laudo emitido e assinado pelo uma pessoa técnica que conhece pela polícia judiciária que constatou que nós estávamos estaríamos na área comum e não fomos apreendidos das nossas propriedades eu queria deixar essa dignidade aqui gente pelo seguinte além de mim foram sete crianças abaixo de 15 anos conduzida foram negados para eles na delegacia água almoço sequer um café não poderia arredar o pé da delegacia nós fomos criticados por algum cidadão são-gonçalense aí fica a dignidade nossa até mesmo para a empresa alguns representantes da prefeitura que está aí presente levar essa situação mais adiante eu agradeço a presidente por escutar nosso grito de socorro agradeço a representante do judiciário o Felipe o doutor Leandro Viana o doutor Manuel e abraço nossa causa é isso que a gente quer de vocês que vocês abracem nossa causa e nos dão voto de confiança para mostrar para vocês que nós somos pobre mas pobre honesto pode se preparar para fazer a fala dona Helena noberto e agora com a palavra deputado Cleitinho senhor presidente muito obrigado pela fala quero agradecer a todos que estão aqui hoje a gente está tentando marcar essa audiência pública aqui juntamente com o vereador Felipe já há mais de três meses três de agosto que a gente está tentando fazer essa audiência pública aqui para quê? para poder ouvir vocês as demandas de vocês então meu mandato está à disposição de vocês isso é bíblico é da de César o que é de César então tem que dar para vocês o que é de vocês não tem que tirar direito nenhum de vocês então se eu entrei na política aqui gente pela porta da frente não estou falando que alguns outros polícias não entraram não eu entrei pela porta da frente eu não fui financiado pela Vale eu não tenho patrocínio de empresa sabe o que me chama atenção parece que a Vale compra todo mundo mas eu não vou comprar sabe então o que eu puder fazer para vocês aqui vocês contam comigo sabe porque dinheiro nenhum sabe vai me comprar vai me calar também não então espero que lá nessa situação toda está até aqui um representante se eu não me engano da Defesa Civil está aqui porque muitas das vezes representante da Defesa Civil às vezes acontece da própria Vale comprar comprar essas pessoas calar essas pessoas aí qualquer laudo que tem dá um laudo a favor da Vale não dá laudo a favor de vocês e é nítido que vocês têm todo o direito que precisam receber sabe urgentemente então espero que que o senhor olhe para o lado da população não olhe para o lado da Vale que todos que estão aqui hoje aqui de frente para eles olhem para o lado deles não olhem para o lado da Vale não o que a Vale tinha que fazer num país justo já está todo mundo preso e o que é direito de vocês vocês já teriam ganhado a gente está falando que já tem quanto tempo a gente está lutando nessa situação de vocês aqui então espero assim que as pessoas estão aqui hoje autoridades representantes que representem vocês que estejam ao lado de vocês eu estou aqui por causa de vocês aqui e quantas vezes precisar de estar aqui por causa de vocês que eu vou estar porque eu fui eleito por vocês eu sou empregado de vocês estou aqui para servir vocês para trabalhar por vocês sabe então assim é justo tem que ser justo o que a Vale fez que ela seja punida totalmente pelo que ela fez sabe o que é direito de vocês sejam devolvidos por vocês então meu mandato está à disposição infelizmente essa audiência já teria que ter acontecido em agosto talvez esse problema de vocês já estava resolvido a gente conseguiu marcar essa audiência semana passada sabe por que? porque vocês estiveram aqui então vocês têm a importância que tem vocês o poder é de vocês o poder é todo de vocês se vocês não tivessem vindo aqui talvez não terem assistido essa audiência então não deixe de lutar a vitória vem com a luta e vocês podem contar comigo tá bom? infelizmente eu não vou poder ficar porque eu já tinha um compromisso quarta-feira passada marcado muita gente está aí no meu gabinete agora a gente fazer algumas reuniões de todo canto de estado de Minas Gerais eu já tinha feito esse compromisso porque a gente não esperava que essa audiência fosse marcada para hoje também porque foi de última hora né Felipe? porque a gente estava esperando essa audiência era para agosto mas meu mandato está à disposição e qualquer coisa que vocês precisarem de mim pode falar com o Felipe Vereador que o Felipe passa para mim meu gabinete meu mandato está à disposição de vocês tá bom? que Deus abençoe vocês aí como eu falei não tem vitória sem luta então vamos lutar para a gente ter essa vitória com vocês um grande abraço obrigada deputado por somar com a gente aqui na Comissão de Direitos Humanos estamos sempre abertos para discutir com a comunidade e a presença do deputado é muito importante para somar ouvir Helena Norberto é a senhora? pode ficar à vontade três minutos ok boa tarde gente fica pertinho do microfone fala o nome todo a cidade Helena Norberto da Comunidade Várzea da Lua eu gostaria de agradecer a todos né gente primeiro a Deus e pela presença de todos que estão aqui a oportunidade nós estamos aqui me buscar aqui mostrar passar indignação né boa tarde a todos meu nome é Helena Norberto representante representando a comunidade não gente melhor a família Várzea da Lua porque na realidade é uma família nós não estamos falando de uma comunidade em torno é uma família e mostrar pedir né gente é porque não dá mais chega eu acho que tem que colocar um basta nisso e as pessoas estão sofrendo muito e não faz mais sentido gente tá aí é muito difícil deslocalizar esse povo que tá aqui até aqui até chegar aqui pra pra pedir mesmo que olhe com carinho né e que tem um retorno que a gente quer uma resposta da justiça que nós só queremos nossos direitos tá obrigada gente obrigada Helena agora vamos ouvir o Newton de Aquino Ferreira ou é Milton de Aquino Ferreira tá aí boa tarde a todos primeiro que agradecer a Deus por ter colocado vocês no nosso caminho e né é eu quero falar sobre uma represa do meu irmão que a Vale tem estourado a represa dela no alto esferinhou ela e corre um grande risco também tem umas criação lá menino correu atrás e acabou com o boi atolando no meio da lama entendeu aí eu queria que tomasse a providência né pra ver o que pode resolver pra gente aí aí eu quero agradecer a todos obrigada Milton agora o Maurício Aparecido Lopes Boa tarde a todos meu nome é Maurício Aparecido Lopes moro em Vagem da Lua comunidade Vagem da Lua e tenho acompanhado desde o início né a trajetória da Vale dentro da minha do Brucultor confinante ali com a comunidade Vagem da Lua e tudo isso que foi dito aí pelas pessoas são verídicos né desde 82 eu prestei serviço para 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 terceirizar dentro da área da mina e acompanho tudo isso e a Vale tem agido de má fé com com relação a comunidade Vagem da Lua por causa das riquezas dos bens valorosos que tem ali dentro da comunidade inclusive o minério né a Vale fez estrada dentro do nosso terreno sem a nossa autorização sem ordem sem a a licença a licença ambiental as nossas águas secaram por causa das detonações dos assoramentos das águas das nossas nascentes né foram assoreadas a lagoa lá do do Monzá igual já foi dito aqui e e os processos que tem corrido a gente tem assistido uma negligência com relação às nossas autoridades com relação aos menos favorecidos porque se tem leis e são ditas aqui que tem leis elas não estão sendo cumpridas essa comunidade está sofrendo isso porque há uma negligência das nossas autoridades é atrás disso que nós estamos correndo hoje é atrás disso que nós estamos buscando essa reivindicação mas é preciso um primeiro passo eu quero parabenizar que o vereador Felipe Silveira e as demais pessoas que tem corrido atrás por essa comunidade porque a maioria tem ignorado inclusive o poder judiciário porque vai lá ganha uma audiência um dia depois tem uma liminar caçada e a empresa está fazendo as mesmas coisas que estava fazendo antes em cima de uma liminar dada pelo juiz aí nós queremos saber o que que a gente tem que fazer para que os direitos dessa comunidade possam voltar para ela porque nós precisamos da empresa minerando precisamos precisamos de emprego precisamos mas a empresa tem que respeitar o direito do próximo e isso não é respeitado no nosso país infelizmente é com muita indignação que eu estou dizendo isso sei que tem pessoas competentes que possam resolver isso mas não quer resolver fica na negligência é essa a minha indignação e eu acredito que é de toda essa comunidade agora é a Marcilene Aparecida Lopes boa tarde a todos quero primeiramente agradecer a Deus agradecer também o Felipe tá Felipe pra essa luta que você está aí firme com nós desde antes de você ser vereador porque você é vereador ela está nos ajudando aos deputados que abriram as portas o mais rápido possível quando viu nossos rostos ali na porta e a deputada Leninha logo já marcou isso pra nós uma grande vitória nós estamos felizes e hoje estamos aqui dando um grito de socorro porque se a gente for pensar se eu for contar a história não tem como eu contar a história de Vargem da Lua eu tenho 40 anos e 5 anos essa comunidade é centenária há mais de 100 anos que meus avós estão ali e em 2004 chega a Vale lá ali perto já é mais ou menos 2 quilômetros e meio da nossa comunidade vizinha nossa ali que faz divisa com nossos terrenos e nosso terreno o advogado sabe aí que é um terreno rico em minério e está sendo explorado dentro do nosso terreno isso é confirmado ela entrou sem autorização porque ela conheceu uma comunidade humilde que não conhecia os seus direitos quando a Vale chegou abriu a estrada ali no Vaz da Lua abriu nosso terreno para passar com a estrada nós batimos palmas felizes porque estava chegando o progresso mas nós não conhecíamos direito ela passou com encanamento de água e nós felizes passou com com rede elétrica e nós batemos palma e a comunidade desempregada pais e famílias passando necessidade com seus filhos chegava início de ano tinha que comprar caderno uma vez o filho queria um caderno melhorzinho para os filhos não poderiam comprar e a Vale nossa vizinha nós não entendíamos de direitos pelo menos o emprego nós poderíamos ter arrumado para a nossa comunidade nem emprego tinha deputada nós não sabíamos que tinha direito ao emprego a Vale ali ela fez o que quer ela não procurou a comunidade para falar se estamos chegando vamos ser vizinho ver que nós somos leigos falar pelos nossos direitos procurar a gente para conversar então ela aproveitou de tudo isso e desde 2004 está essa luta aí hoje nós temos a liminar que já ganhou lá a parte que ela explorou é comprovado que é a nossa área e quando nós ganhamos essa liminar lá em Santa Bárbara o que aconteceu? ela continuou explorando tinha várias máquinas dentro do nosso terreno caminhões passavam para lá e para cá tem dois meninos aqui Flavio e Formigão que está aqui o que é o Guilherme que abriu os olhos foi lá em cima viu as máquinas passando dentro desse terreno que já é nosso por direito até então até amanhã vai ter uma decisão e ela passava com a máquina para lá e para cá os meninos teve que cercar as máquinas no peito e por causa disso eles chamaram a polícia levaram-os várias vezes presos e quando a gente sabia os meninos estavam presos lá em Itabira a gente começava a chorar orar pedir a Deus misericórdia porque é muita humilhação então para falar para vocês a verdade eu não sei explicar eu só peço que vocês tenham misericórdia que eu sei que vocês são deputados são pessoas humanas são pessoas humanas tem coração porque a pessoa política não tem coração eu acho que tem sim eu só pedindo socorro olhe por essa comunidade porque a Vale porque a Vale tem nos humilhado aqui está o Dr. Sebastião que eu conheço ele que ele faz a mesma diminuição que eu congrego aqui a Vale só usa eles para quê? para pesquisar o nosso nossa comunidade da última vez que os meninos não aceitaram dizer por quê? essa companhia que ele falou aí chegou na nossa casa o que eles fizeram? quantos quartos? tem carro? qual que é o emprego? queria saber de tudo o que nós fazíamos que comia que bebia como dormia como vestia então eu creio que o povo não é mais bobo é por isso que o povo não aceitou essa companhia entrar lá porque eles não foram com boa intenção e eu parei perto deles e perguntei assim qual o seu objetivo aqui? eles falaram contratado pela Vale eles falaram isso para nós então eles queriam saber pesquisar o que tem na comunidade quantas pessoas como a comunidade vive é tudo estratégia da Vale e nós não somos mais bobos e eu peço socorro só isso que eu peço tem muita coisa para falar mas eu sou muito leiga de certos assuntos e isso basta para vocês analisarem cada um de vocês e nos ajudar é uma comunidade que está pedindo socorro humilde pessoas próprias humildes que contamos com a ajuda de vocês a misericórdia de vocês também e agradeço obrigada Marcilene e obrigada Maurício que falou antes dela ao final a gente vai tirar alguns encaminhamentos aqui foi muito boa sua fala que ajudou a gente a compreender melhor as demandas inclusive para ajudar o Estado a fazer uma fiscalização de agora em diante com mais detalhes mas vamos ouvir ainda a Cristiane Cristiana Araújo do Patrocínio boa tarde me chamo Cristiana Araújo do Patrocínio também moro na comunidade Vargem da Lua quero agradecer primeiramente a Deus segundo o doutor Leandro e o Felipe vereador por ele estar nos ajudando até aqui porque se não fossem eles nós não estávamos aqui porque nós éramos uma comunidade esquecida a Vale não lembrava que a gente existia aí eu faço uma pergunta até quando que a Vale vai fazer isso conosco será que vai ter que esperar mais um morrer para eles decidirem isso a minha mãe fez um ano em agosto que Deus levou ela e ela estava contando ela sonhava com esse dinheiro e a Vale continua não dando resposta e nós estamos indignados uns anos atrás nós éramos felizes e nós não sabíamos porque nós vivíamos bem tinha água boa quando acabava a água da caixa tinha água da nascente e hoje nós não somos mais felizes hoje nós vivemos com medo imagina o que que é uma comunidade com medo quando a Sirene tocou como diz o Felipe vereador Felipe e o doutor Leandro né tocou falou que a Vale tocou sem saber né e teve essa desculpa só que é lógico ela não ela sabia que ia tocar por quê ela queríamos tirar nós de lá era um medo né isso tocou foi às oito e poucas da noite aí e várias crianças e eu moro perto do rio pertinho é que nem o doutor Leandro falou que se a barragem estourar não vai dar tempo nem de eu pegar meus dois filhos que eu tenho hoje para sair eu vou morrer né então nós estamos indignados gente nós estamos pedindo socorro nós somos uma comunidade esquecida tanto pela Vale e tanta pela prefeitura a Vale ela usou uma estratégia como um ano atrás a Vale nunca deu ninguém emprego naquela comunidade nunca ajudou nós em nada Deus abençoe que muitos estão trabalhando lá porque Deus permitiu o que que acontece a Vale usou uma estratégia para fazer uma inscrição um currículo para empregar muitos lá ótimo muitos hoje estão empregados quando nós fomos descobrir a Vale está usando isso para nós esquecermos que ela está trabalhando no nosso terreno que é nosso por direito mas o que que acontece tanto a Vale que nem eu estou falando e tanto a prefeitura ela não se preocupa com o que? com a saúde com as crianças com muita coisa ali nós estamos indignados então nós estamos pedindo senhora deputada presidente socorro nós estamos pedindo nós não estamos mais aguentando aí saiu também que a barreira a barra de laranjeira né está no nível 1 e assim eu fiquei sabendo ótimo e aí eu pergunto será que nós estamos conseguindo dormir? nós todos estamos preocupados nós não conseguimos mais dormir a Vale ela tirou a nossa alegria a Vale ela tirou a nossa paz nós não temos paz mais eu tenho medo e hoje eu trabalho na parte da manhã nem emprego eu tenho direito só meio horário graças a Deus eu louvo a Deus por isso pelo menos dá para sustentar meus dois filhos a Vale ela tirou o nosso sonho eu quando eu vou trabalhar de manhã eu falo assim para Deus oh Deus os meus filhos a minha família está em tuas mãos porque eu tenho medo de eu estar trabalhando e eu ficar sabendo a barragem estourou aí eu pergunto se eu perder a minha família será que o dinheiro vai trazer de volta? então a nossa indignação é essa nos ajude e a Vale quer nos tirar de lá como? que ela quer nos tirar eu sei que está quase acabando o meu tempo rapidinho por que a Vale está querendo nos tirar de lá? fazer conosco que nem fez lá no Congo Soco eu acho que é isso não é? pôr nós no hotel esquecer da comunidade só que eu louvo a Deus novamente que nós não somos bobos nós não vamos sair porque nós temos que ficar ali até o nosso direito e preço de banana nós não vamos querer então eu penso ajuda eu penso porque eu tenho meus tios que estão aí de idade eu tenho uma tia minha que não veio que tem problema na perna e outra aqui ó Vale não ajuda você sabe o que acontece? tem que ir ambulância lá buscar ela no sofrimento tá? e fora com esse barro agora não tem barro que é só misericórdia que eu já até atolei lá naquele barro quando eu na sexta-feira que eu também estava lá ninguém viu minha foto estava lá e o que que acontece? e tinha mais crianças eu chorei quando eu vi aquela cena eu falei meu Deus do céu até onde essa Vale vai fazer nós de bobo? então deputada nós precisamos de ajuda nós precisamos de socorro tem esses três aí ó que são meus tios olha a idade deles será que vai ter que esperar esses três ou mais dois que estão lá no Vargem da Lua morrer? para eles não ver o dinheiro na mão? nós estamos indignados e nós estamos querendo mesmo justiça e eu vou falar a verdade com vocês Deus Ele é a nossa justiça eu agradeço a cada um de vocês obrigada Cristina ouvi agora Maria de Lourdes Guedes é isso? a vereadora boa tarde senhora deputada a mesa composta boa tarde a família Vargem da Lua porque é uma família que está aqui e eu acompanho a luta da família do Vargem da Lua é de longas datas quando eu trabalhava que eu era motorista o trajeto o problema é que eles estão passando hoje eu também passei é uma estrada muito perigosa tanto quanto a poeira quanto com o barro e na maioria das vezes eu ficava com o carro agarrado lá no barro porque hoje tem até mais movimento porque hoje tem a linha escolar e a linha coletiva mas se tiver chovendo não tem nada são de 3 a 4 quilômetros que tem que andar a pé e é crianças e eu vou ler para vocês o laudo que foi emitido ontem pela Vale na qual eu acho um cúmulo do absurdo porque se teve esse laudo então por que não foi olhar o ponto de apoio deles e já de imediato tomar providência de dar lá assistência no ponto de apoio porque se Deus e Viguagem acontecer alguma coisa como que eles vão correr para aquele ponto de apoio sem assistência nenhuma quem conhece a família Vargem da Lua sabe que tem criança tem idosos com problema de saúde e sabe quem conhece sabe que a Vale não está dando assistência e a Vale juntamente com o executivo não dá assistência pela maracutaia de uma ajudar a outra mas uma vai se ajudando mas e a comunidade e a cidade quem vai se ajudar é o que está acontecendo no Vargem da Lua olha para vocês verem o que foi ontem emitido a Vale acaba de comunicar para as autoridades em Barão de Cocais que foram encontradas duas trincas na barragem do Laranjeira no distrito de Barão de Cocais essa barragem recebe rejeito da mina do Brucutu em São Gonçalo do Rio Abaixo que será que terá suas atividades suspensas a Vale decidiu que vai operar a mina do Brucutu somente a seco diminuindo a produção em 60% da mineradora deve soltar uma nota da empresa ainda hoje mas o que a Vale foi lá passar para o Vargem da Lua é o que está acontecendo com a família do Vargem da Lua é o que está acontecendo com a comunidade a Vale vai lá e emite uma nota mas ela sequer manda um representante para a comunidade é o que está acontecendo onde a comunidade fica em pânico eu não estou aqui como política eu estou aqui como família Vargem da Lua porque eu os vi crescer eu acompanhei as famílias do Vargem da Lua e acho um absurdo o que a Vale faz com eles não tem emprego nem do executivo e nem da Vale e agora para comprar a população eles arrumam um empregozinho para tentar calar a população mas isso não se resolve resolve é dando a eles o que eles estão tirando e que a gente continue nessa luta como legislativo como executivo que os deputados unem força com o Vargem da Lua para a gente trazer para eles o que é deles eles não estão querendo nada demais apenas os direitos deles que estão sendo lesados há anos isso é uma falta de respeito com a comunidade muito obrigada a todos obrigado vereadora agora vamos ouvir a Renata Maria Guso também vereadora São Gonçalo do Rio abaixo Boa tarde a todos eu gostaria de cumprimentar os membros da mesa gostaria de parabenizar o vereador Felipe Silveira por ter solicitado junto a essa casa legislativa a audiência pública que está sendo realizada hoje a gente vem a longo de anos conversando tanto com a empresa Vale quanto com o poder executivo na busca de tentar ajudar a comunidade de Vargem da Lua então não nos falta esforços no sentido de buscar ir até a empresa junto com os vereadores e a comunidade e procurar também o poder executivo para tentar solucionar os problemas dessas comunidades e isso já acontece há um tempo bem significativo e o que a gente percebe é que as coisas que são levantadas nessas reuniões as propostas elas minimamente são solucionadas então como já foi dito aqui por várias pessoas um emprego ou outro é fornecido para as pessoas que moram na comunidade e as outras questões tão graves como as questões de fornecimento de água como a questão da estrada que é uma estrada que é muito utilizada pela população e pela Vale também a questão do ponto de encontro para as pessoas se deslocarem quando acontecer uma situação de emergência isso nada disso é solucionado então a gente fica muito feliz de realmente a gente ter feito esse caminho de ter ido conversar com a Vale ter ido conversar com o Poder Executivo e agora a gente estar tendo a oportunidade de chegar a uma instância superior para ver se as nossas solicitações podem ser atendidas com o apoio de vocês então a gente deseja muito porque a gente sabe de toda a história da comunidade quilombola Vargem da Lua e a gente precisa sim unir esforços maiores para que a gente possa solucionar o problema dessas famílias eu não estou nem me referindo a questão de ressarcimento em relação a exploração eu estou me referindo as políticas públicas básicas que essas famílias não estão tendo seus direitos respeitados então eu gostaria muito de poder contar com o apoio dessa casa e de todos aqui presentes para que a gente possa levantar realmente propostas e ajudar essa população que clama realmente por uma ajuda no mais uma boa tarde a todos obrigada vereadora Renata agora vamos ouvir o último inscrito é Aldemiro Noberto boa tarde a todos toda comissão presente só vim mostrar para vocês a minha indignação seu nome todo e de onde você é meu nome todo é Aldemiro Norberto eu moro eu sou de São Gonçalo eu moro na comunidade Vagem da Lua sou da família Vagem da Lua e vim mostrar para vocês aqui a minha dignidade porque não é justo o que eles fazem com a gente a gente tem hoje a empresa Vale a empresa maior do mundo a gente tem a prefeitura de São Gonçalo a gente está no meio das duas e ninguém ninguém olha ninguém faz nada pela gente não então eu queria relatar aqui como o pessoal relatou o poço do Gonçalo de peixe que ele tinha o sustento dele onde que tirava o sustento dele olha o que virou aí a gente tem aí galera a nossa estrada eu vou falar bem claro para vocês aqui a Vale hoje ela interrompe sonhos da gente ela tira sonhos porque você pode se você tiver condição de ter uma coisa melhor você poder progredir você não tem apoio então galera eu quero pedir apoio seus né de todos vocês para estar olhando para a gente não como a parte financeiramente mas sim de dignidade eu quero ser digno eu quero ter dignidade morar naquele lugar e poder um dia falar com as pessoas que eu conheço hoje e como daqui uns 10 anos eu quero relatar para um filho meu que a gente foi atendido e poder lembrar de cada um nome de vocês que estão aqui eu quero agradecer a todos e mais uma vez se eu tiver a oportunidade de voltar aqui eu creio que eu vou ter eu não quero estar aqui para reclamar eu quero estar aqui para cantar a nossa vitória para agradecer vocês e falar que a gente recebeu a dignidade nossa que a gente recebeu os nossos direitos eu quero agradecer a todos muito obrigado até breve obrigada Norberto suspendo os trabalhos por 3 minutos trazido pela comunidade é isso mesmo? não então nós vamos voltar para as mesas e aí eu indago os convidados indago os convidados se tem algo a dizer agora no final os advogados começa pelo senhor? começa gente esse retorno para a mesa 3 minutos por favor boa tarde novamente eu queria fazer só uma manifestação no que foi falado pela doutora Gesiane Lima e Silva que é a superintendente do Supran Leste que no parecer único da Supran quando foi feita um licenciamento da barragem sul com 53,2 milhões de metros cúbicos 2,5 km de distância da comunidade barragem da lua nesse próprio parecer único de número parecer único de número 179 barra 2012 no item da página 10 diz o seguinte para o meio socioeconômico foi considerada como área diretamente afetada corresponde as áreas a serem ocupadas pela barragem tubulação de rejeitos área de influência direta a área de influência direta deste estudo corresponde à localidade Vargem da Lua situada no município de São Gonçalo do Riabaixo a 2,5 km a leste da barragem sul eu queria muito estar presente ou na frente dos engenheiros da Vale que me mandam parecer falando que a barragem em caso de rompimento vai demorar 20 minutos para chegar na comunidade e também nesse mesmo parecer único tem lá as informações levantadas pelos estudos que a comunidade Vargem da Lua já está no local há mais de 85 anos a gente não precisa nem ser gênio para saber quem chegou primeiro lá infelizmente o representante da prefeitura o prefeito não veio o procurador que seria importante também do município doutor Edson está presente talvez para responder porque que houve um pavimento uma pavimentação de uma estrada de quase 15 km que leva a fazenda do prefeito que vai de lugar nenhum a nada e não pavimenta a estrada da comunidade Vargem da Lua de 5 km recebendo milhões e milhões de royalties por mês por que que a comunidade não tem apoio ambulatorial posto de saúde adequado porque eles estão sendo ignorados pela Vale e pelo próprio município quando alguém precisa de alguma coisa séria aqui o doutor Leandro traz para Belo Horizonte a esposa do senhor Tuniquinho que é um herdeiro direto da comunidade porque essa comunidade todos que estão aqui são proprietários da comunidade são 13 filhos e todos aqui são descendentes desse pessoal tem apenas 5 pessoas desses filhos vivos hoje a Vale não está nem ligando para eles em nenhum município o interesse aqui é outro e quando precisa de alguma coisa até um simples curativo na dona Efigênia o doutor Leandro tem que entrar em ação para cobrar da prefeitura a esposa do senhor Tuniquinho herdeiro direto esperou 3 anos para uma consulta com o oftalmologista por causa de um descolamento de retina perdeu a vista a prefeitura a gente não sabia da gravidade sabia é lógico que sabia o que acontece com essa comunidade é uma covardia que tem que cessar tá e o que a gente pede aqui é igual o nosso amigo falou ali atrás é que seja reestabelecida a dignidade desse povo ninguém está aqui atrás de dinheiro não eles querem dignidade eles querem ser respeitados entendeu a mineração é interesse econômico sim ela tem utilidade pública mas para quem pegue os municípios de mineração vão lá olhar o IDH disso o índice de desenvolvimento humano são os municípios mais pobres e que mais recebe o executivo tá rico muito obrigado né todos eles a gente conhece a gente sabe a gente enxerga isso na rua tá talvez por isso ninguém do executivo veio aqui né porque a gente ia falar tá bom então o que a gente pede é uma atenção especial para esse pessoal tá que a Supran Leste é comandada pela doutora Gesiane é olha as irregularidades que tem documental eu farei questão de entregá-lo um dossiê completo dos registros de imóveis que eu tenho todos da região inclusive recentemente anulei anulei um registro de matrícula da Vale com 514 hectares aonde está a L.O. dela sabe por quê? porque ela invadiu a comunidade Vaz da Lua e mentiu para o cartório de registro de imóvel que o pessoal tinha anuído tá anulado judicialmente isso tudo foi entregue para a Câmara para a Câmara Legislativa então a Vale finge ser boazinha mas não é não tá então ela tem que respeitar e devolver a dignidade desse povo e o prefeito infelizmente ele não está aqui mas fica a minha revolta que eu falo isso para o senhor Antônio pessoalmente ou para o procurador senhor Edson tá para olhar um pouco para vocês que é obrigação deles tá não é assim um favor é obrigação vocês têm e devem ser respeitados e a gente está contando com a Câmara Legislativa aqui com os deputados para nos apoiar nessa causa obrigado obrigada doutora agora com a palavra o doutor Manuel Guimarães para suas considerações sinais eu acho que o doutor Leandro já abordou tudo aqui inclusive com a com as palavras dos próprios componentes aí da Vaz da Lua agora são suficientes e já passaram o recado que tinha que ser dado obrigado a vocês todos pelo comparecimento aí gente agora são as considerações finais a palavra com o senhor Sebastião Romualdo boa tarde a todos mais uma vez a minha função aqui não é ataque nem contra-ataque e sim somar forças e a nível de informação quem disse sobre a quantidade de famílias doutor Leandro não foi o senhor foi o colega do senhor deve ter tido por engano mas aqui não é procurar quem errou é explanar que a quantidade de pessoas na comunidade os dados estão divergentes então isso deixa clara a necessidade de fazer um trabalho sério para levantar esses dados outro dado é que o tempo de chegada da mancha segundo o PAIBM que é um documento público que é entregue a vários órgãos inclusive órgão federal pode ser questionado por todos diz que a chegada da mancha é 25 minutos e aí houve alguns questionamentos a gente entrou em contato com a Vale e eles afirmaram essa chegada esses dados foram nos passados pela empresa o tempo de chegar a distância entre a barragem com a comunidade são 4 km segundo o mapa 2,5 km da propriedade de Vaz da Lua agora quais foram as ações que foram realizadas através da intervenção da defesa civil que é desacreditada por muitos a gente solicitou instalações de serenes fora daquela área de 10 km que é obrigação da empresa mas como a cidade é cortada pelo rio o rio é um potencial para prejudicar mais vida a gente solicitou instalação de serenes fora dos 10 km qualquer outro ato que foi elaborado em ação conjunta entre o Poder Executivo Municipal e Legislativo é a lei 2.117 de 2019 solicitando que o monitoramento das barragens do complexo Blocutu fossem feitos em São Gonçalo do Riabaixo e não em Itabira porque no dia que a Barrage se rompeu eu tive que sair de carro passar por Barão e chegar no Blocutu porque eu não consegui contactar ninguém da Vale e aí quando eu cheguei lá na empresa que eles informaram que era Barão de Cocais já tinham alguns moradores lá de Varjo da Lua fui no meu carro à noite mas o meu interesse era trazer tranquilidade dentro do possível a gente sabe que não é possível trazer tranquilidade enquanto a gente vai informar o pessoal que se tratava de uma sirena tocada por engano porque a barragem a nível 3 era em Barão de Cocais eles foram criticar mas como tranquilidade quer dizer o meu intuito era minimizar o pânico a gente sabe que ninguém fica tranquilo a barragem hoje foi para nível 1 Laranjeiras e aí tem critérios que através de legislação quais são os procedimentos que a empresa tem que tomar se está errado vamos mudar a legislação porque a empresa segue lei a empresa não é boazinha a empresa faz aquilo que ela é obrigada a fazer se não está fazendo não está de acordo estamos na casa certa elaborar outras leis essa lei agora que proíbe a ocupação a menos de 10 km essa lei não existia essa lei é nova essa lei é agora então o movimento é esse estamos todos juntos e aquela frase não é um jargão defesa civil somos todos nós quando o doutor Leandro disse que ele tem pessoal técnico capacitado para confrontar essa informação que a Lâmada chegaria muito menos em 25 vamos levar isso ao Ministério Público a quem for de direito para pedir uma análise mais criteriosa porque a gente sendo leigo a gente imagina também que o tempo seria menor mas são outros estudos que dizem que a velocidade de arrancada desse material é como se fosse a 140 por hora uma batida de carreta mas se o trajeto for sinuoso ela vai perdendo a força e pode se levar a um tempo maior não estou dizendo que está correto estou dizendo que é o que consta no Pai BM que é um documento público analisado por todas as esferas estadual municipal e federal infelizmente nós municipais nós temos a menor força e por isso queremos somar força com todos vocês muito obrigado obrigada sou Sebastião agora com a palavra o vereador Felipe Silveira da Cunha eu vou fazer duas ponderações que eu ouvi aqui a primeira foi da doutora Gislaine falando que segundo a Vale a barragem sul não está sendo alimentada é mentira nós vereadores junto com a defesa civil e o covarde do prefeito dessa cidade São Gonçalo do Irabacho estivemos presente quando o Fernando Carneiro era diretor da Vale Minas Brucutu e ele nos informou que a Vale quando a usina sofre uma pane elétrica a válvula de scalp de todo o material que está na transição e na tubulação é descarregado na barragem sul ou seja quando fala ela não está sendo utilizada não pode estar caindo nada lá então a maioria das vezes cai porque a Vale a usina sofre pane direto elétrico então essa é a primeira mentira a segunda que fica a minha dúvida sobre a Supram que é um órgão que deixa a desejar inclusive a procedência dele de transição perante a sociedade mineira inclusive uma avenida de 5 milhões em São Gonçalo do Riabacho que eu interditei pelo meio ambiente porque era a Mata Atlântica depois eles conseguiram uma licença para terminar essa avenida depois que desmatou que foi tomar as medidas devidas providências então cabe a gente saber também qual é ao fundo o processo o processo da Supram em relação ao meio ambiente ou se é cabide de emprego ou se é vínculo político de que que se trata porque isso aconteceu em nossa cidade para todo mundo ver em relação ao Tião falar que o projeto e a competência maior da defesa civil é cuidar das vidas peraí como é que a defesa civil cuida de uma vida deixando uma vale e construir uma barragem a 2,5 km em cima de uma comunidade vocês entraram com algum processo contra a vale porque a barragem não atesta nenhuma segurança 100% segundo como é que você tem como projeto prioritário a vida se você não como competência não tem um local decente para essas pessoas correrem desse risco de vida que elas estão tendo já que vocês aceitaram construir a barragem que é a defesa civil e a prefeitura de São Gonçalo terceiro é o que o menino falou é dinheiro da vale de um lado e a prefeitura uma das quarta mais ricas do estado de Minas Gerais entre as dez do Brasil que não fazem nada isso não é preocupar com a vida? a defesa civil não tem que agir dessa forma? então eu fico pasmo em saber que mais uma vez vem a defesa civil fazer politicagem em cima da desgraça alheia que é o que vocês estão vivendo hoje e a gente sabe que membros da defesa civil em nossa cidade são voluntários mas todos ganham bons salários na prefeitura todos são cabrestos do prefeito todos fazem o que o prefeito manda e bate continência para o covarde do prefeito que nós vamos passar um vídeo autorizado pela presidente muito obrigado que vai mostrar será mesmo que a defesa civil de São Gonçalo põe a vida em prioridade? como é que vocês colocam essa vida aí? mostra pra mim por favor aí pessoal tá vendo aí a situação enquanto ô João posso vir? aí pessoal tá vendo enquanto o prefeito tá aí fazendo a avenida dentro da cidade né secretários ontem tirando foto e postando aí batendo pá pra pegar e pra limpar a avenida vem bater pá aqui vem bater pá aqui tá vendo? tem muitos lugares pra você bater pá aqui olha a situação da comunidade entendeu? a comunidade vem sofrendo vem sofrendo por causa dessa ordinária essa prefeitura né tem que estar gastando dinheiro jogando dinheiro fora aí convenida no centro da cidade e é isso aí é isso aí infelizmente é complicado então gente só pra não ficar de longo e pra finalizar deputada a defesa civil não tem prioridade a vida do ser humano e se uma criança se acidenta ali bate a cabeça e aí e se uma criança chega ali na hora de subir escorrega e quebra a perna ou um idoso e se um idoso tem uma retinia cardíaca ou infarto e precisa sair do município como que sai? eu tenho certeza que como a Vale nunca mandou nenhum representante dentro desse município dessa família Vagem da Lua quem dirá mandar um helicóptero pra salvar a vida ou talvez mandaria por causa da pressão que tá sofrendo agora da comunidade então repudio repudio e repudio a ação da defesa civil do município que todos são cabrestos do prefeito e ganham muito bem pra isso bate continência pro prefeito que é um covarde que não tem a cara não tem a coragem de sequer vir aqui e olhar olho no olho dessa comunidade que tanto sofre e mais ainda da Vale do Rio Doce muito obrigado a todos Obrigada vereador Vamos ouvir agora o senhor Ernesto Flávio da comunidade Vagem da Lua Pessoal esse vídeo que passou aí agora foi eu que gravei ele e vocês viram aí no finalzinho do vídeo no finalzinho embaixo do morro veio um carro da saúde fazer o curativo na minha mãe minha mãe está com duas feridas na perna de um lado graças a Deus já cicatrizou do outro lado está esse aqui esse aqui aí a competente da secretária de saúde ligou falou que o carro não dava para subir e podia voltar e minha mãe tem que fazer os curativos todos os dias e a gente revolta a gente revolta porque hoje São Gonçalo em todos os lugares que tem fazenda e apoio político com o prefeito tem o apoio de gente da alta é tudo asfaltado calçado e nós vivemos nessa situação entendeu está aí nossos filhos meu filho está ali aquele boné ali foi preso fui levar comida na delegacia os policiais não deixaram eu entrar então isso aí torna revolta gente muitos aqui foram presos ele ali foi preso aqui muitos foram presos então eu brigo pela comunidade briguei e vou continuar brigando e eu estou aqui para agradecer a todos vocês que estão aqui nos apoiando Felipe Silveira Renata Lurdinha que Deus abençoe você sempre porque a nossa comunidade vem sofrendo por um governo corrupto eles fazem politicagem em cima disso aí inclusive eu postei esse vídeo no Facebook pessoas do lado dele comentou lá ano que vem nós vamos usar isso aí para política nós ganhamos política nós quer dizer faz um asfalto alguma coisa e ganham votos seus então a gente agradeço que Deus abençoe você sempre porque eu nunca vou deixar de brigar para a minha comunidade eu agradeço a vocês e que Deus abençoe sempre obrigado Ernesto agora senhor Adriano Tostes analista ambiental da SMED SEMAD Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Bom agradecendo já a deputada Andréa pelo convite eu acho que foi proveitoso a gente leva diversas questões que foram levantadas aqui mas eu gostaria só de ressalvar uma coisa respeitando a manifestação do vereador Felipe eu acho que defesa civil não é brincadeira e eu acho que nós temos que apoiar com todas as as questões municipais que existem não podemos acreditar uma instituição que está lá para nos apoiar vamos aperfeiçoar vamos discutir vamos fazer que melhore e isso passa até pela importância do próprio Estado se consolidar e estar mais presente junto à comunidade mas defesa civil é sério eu acho que não dá para atacar a instituição a defesa civil eu acho que a Gesiane acho que tocou o procedimento as simulações são importantes você está até comentando a gente entra num avião tem simulação e às vezes ficar numa determinada posição vai salvar uma vida se a defesa civil salvar uma vida é importante então assim só essa ressalva respeitando a fala do vereador também gostaria de falar sou servidor público desde 1993 concursado não recebo dinheiro de empresa e faço a minha análise assim como eu acredito que todos do leste com a maior idoneidade caso alguém tenha algum elemento a ser apontado contra algum servidor deve ser levado inclusive está aqui a deputada Andréia na comissão já participei de várias audiências não há eu sou analista ambiental então eu acho que as questões tem que ser levantadas tem que ser discutidas tem que ser debatidas mas elas tem que ser também quando é o caso acompanhadas da devida prova da devida formalização do processo aqui de competência então só gostaria de falar e reforçar também acho que a Geisiane mais do que ninguém como superintendente tem a competência e a autoridade para falar dessa forma mas eu como servidor público com 28 anos de carreira atesto aqui o meu compromisso com inclusive o que essa casa aqui aprova enquanto legislação nós respeitamos não só a comunidade mas temos o compromisso inclusive o servidor público tem uma coisa interessante todo mundo na sua vida privada pode tomar as decisões que quer ao servidor só cabe cumprir a lei e não em nenhum sentido aquilo que não está na lei a gente não pode interpretar de acordo com a nossa vontade e aí eu faço terminando só uma questão que acho que é importante que todos saibam uma vez que se judicializa alguma questão ele sai do âmbito do executivo a subintendente manifestou que foi feita uma suspensão e o poder judiciário com autoridade e legitimidade que detém concedeu ou determinou a volta da operação então eu acho que eu da minha parte e pretendo levar tudo que eu absorvi aqui para o secretário já me colocando à disposição da comissão de direitos humanos a deputada Andréia e a todos os demais deputados para acompanhar e fazer outros esclarecimentos assim como a comunidade a subintendente Gesiane já manifestou a disposição da Supran Leste para se manifestar também obrigado Obrigada senhor Emanuel Adriano eu só queria ouvir agora ficou por último Gesiane se o plano de como é que fala vou te usar daqui descondicionamento da barragem se ele está em vigor se ela está fazendo se qual é o prazo para descondicionamento total da barragem e como que está a fiscalização para a execução dessa medida aí gostaria de agradecer mais uma vez o convite a participação eu sei que o momento é oportuno mas o tempo é curto a gente não consegue esclarecer tudo a gente vai levar as demandas que foram aqui apresentadas sobre o ponto levantado pelo vereador como meu colega colocou sobre o vereador a gente nossos atos eles são pautados pelo princípio da legalidade a gente só faz aquilo que a lei determina inclusive convido ao senhor se há algum licenciamento nossos atos eles também são a gente são públicos e podem ser interpostos recursos qualquer ponto que o senhor tenha dúvida que tenha divergência a gente está à disposição para esclarecer só a título de esclarecimento a Supran Leste a gente conta aproximadamente com 60 servidores todos aprovados em concurso público eu sou a única servidora que não sou efetiva mas estou no órgão desde 2013 entrei através de um processo seletivo eu assumi a superintendência em 2018 e permaneço lá após aprovação do programa Transforma Minas por competência por exercer em atividade há muitos anos e por competência técnica então só para deixar claro que lá não é cabide de emprego não tem ninguém lá que é apadrinhado só para esclarecer e nenhum dos nossos atos é vinculado a qualquer tipo de influência quanto ao questionamento da deputada sobre o plano de descomissionamento a lei as diretrizes sobre as barragens aprovadas inclusive aqui nesta casa ela deu prazos eu sei dizer da barragem laranjeiras ela é uma barragem relativamente nova ela nunca teve alteamentos e a lei ela trouxe algumas definições do que poderia permanecer o que deveria ser descomissionado e como que não poderia ser implantado isso a partir da publicação da lei a gente sabe de conhecimento que é tanto processual eu acho que também da comunidade que a Vale no último licenciamento que foi feito até pela superintendência de projetos prioritários foi aprovada a operação a seco tratamento a seco então a Vale pretende transformar todo o tratamento do minério ao invés de utilizar a barragem ao tratamento a seco como ela vai fazer agora por exemplo que alguém leu sobre o comunicado de paralisação da barragem Laranjeiras então ela tem um planejamento para cumprir o descondicionamento de todas as barragens como já foi noticiado mas atentando-se ao que prevê a lei aprovada aqui pela casa no mais volto a colocar a superintendência à disposição já coloquei à disposição dos advogados para a gente discutir eles apresentaram um dossiê sobre a questão das propriedades e todo ato que tiver que ser feito tanto pelo SPRAN Leste quanto pela SEMAD todas as providências a serem adotadas serão feitas muito obrigada obrigada Geisiane respeitar a superintendente da regional de meio ambiente destacar aqui que a presidência informa que recebemos do senhor Sebastião Romualdo Pereira chefe da defesa civil da prefeitura municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo o plano de evacuação emergencial de barragens sul superior o plano foi elaborado pela coordenação municipal de defesa de São Gonçalo do Rio Abaixo esse documento fica com a comissão então vai ser compartilhado com os outros membros dessa comissão então eu queria nós fizemos uma série de requerimentos eu vou lê-los aqui mas antes primeiro agradecer a presença dos representantes do estado aqui é extremamente importante quando vocês vêm traz esclarecimento mas também houve as demandas para fazer essa troca é importante também as pessoas entenderem que na administração pública tem servidores que são cargo comissionado então são escolhas políticas do executivo o prefeito faz isso o governador faz isso então tem cargos no governo do estado que são cargos comissionados escolhidos exclusivamente por interesse político do governador isso é legal mesmo que não seja talvez moral que eu defendo que tenha concurso público para todos os cargos essa é a minha leitura mas tem cargos que são comissionados esses dois cargos que estão aqui não são cargos comissionados são servidores a senhora também não não só o cargos do senhor Adriano ele é um cargo técnico não um cargo político é um cargo técnico que acompanha do ponto de vista técnico então ele vai trazer um posicionamento mais técnico da Secretaria de Meio Ambiente importante para a gente também dialogar a defesa civil nós aqui na casa inclusive em Brumadinho teve um papel muito importante na defesa no acompanhamento dos casos então a gente inclusive homenageou todos os entes que participaram defesa civil bombeiro policiais civis militares um corpo grande atuou na na busca dos corpos em Brumadinho no atendimento às famílias a gente reconhece instituições que cooperaram e continuam cooperando nos crimes praticados pela Vale mas por que eu estou trazendo isso porque é extremamente importante a gente ter foco nesse momento nós temos uma empresa privada que se apropria de territórios que divide famílias que divide as pessoas que vivem na cidade e ela acaba sempre saindo no lucro isso aconteceu em Mariana três anos depois em Brumadinho e hoje a gente tem mais de 40 cidades que correm o risco das barragens romperem e acabar com a vida das pessoas e tem uma empresa transnacional porque ela não tem defesa de território quando a gente fala de uma empresa que não tem dono você não sabe quem é o dono é vários acionistas de vários países elas não têm compromisso com o Brasil e não têm compromisso com o Estado de Minas Gerais é extremamente importante que essa audiência a gente conseguiu identificar e aí estou aberta depois para a gente conversar com os advogados com o poder público mas nós estamos denunciando um caso grave no nosso Estado que é a falta de água essa semana o governador ele decretou de forma unilateral o racionamento de água nos presídios presídios hoje que já está em estado de calamidade mas isso é um indicativo de que vai faltar água no Estado de Minas Gerais não tem indenização não tem dinheiro que vai manter as vidas principalmente das pessoas mais vulneráveis se faltar água as pessoas vão ter dinheiro dentro de casa e não vão ter água porque pagar 10 reais um copo de água significa que as pessoas não vão beber água mais não vão ter água para lavar as feridas não vão ter água para manter o hospital a água que resta vai manter só a indústria nós vamos ter que fechar os hospitais vamos ter que fechar a escola porque não vão ter água essa denúncia é muito grave nós da comissão de direitos humanos já fizemos uma denúncia na ONU tivemos lá presencialmente para denunciar o quanto esse modelo de extração de minério ou de perspectiva de desenvolvimento econômico vão matar as pessoas que moram no Estado de Minas Gerais a região metropolitana já tem uma decisão apoiada pelo Ministério Público acompanhada pela Defensoria de que a Vale ela precisa apresentar um plano de recuperação do Rio para o Peba e das nascentes que hoje atende a região metropolitana e eu estou falando é da capital aqui cidades que estão aqui no entorno tem 18 meses para apresentar um plano de recuperação porque vai faltar água nós vamos ter que racionar água como está fazendo agora no presídio com discurso de economicidade não é verdade vai faltar água para todo mundo e aí nós precisamos inclusive os requerimentos vai para o Ministério Público Federal para que ele apure essa situação usar água do lençol freático o rebaixamento do lençol freático e água do subsolo já é algo muito grave e precisa sim de intervenção do judiciário uma vez que vai me desculpar o Estado tem sido refém dessas empresas de mineração isso não é uma audiência durante esse ano nós fizemos quase 50 audiências nessa casa acompanhando os casos de mineração e o discurso é o mesmo as pessoas vêm aqui e estão dizendo elas estão se apropriando de territórios ela invade terra das pessoas ela ludibria as comunidades ofertando inclusive coisas que deveriam ser políticas públicas a denúncias de mineradora garantir uniforme na escola de pintar escola então assim ela vai sequestrando o sonho das pessoas mas também a capacidade do Estado de intervir nessas comunidades então é extremamente importante da gente focar isso as mineradoras estão dominando o Estado de Minas Gerais e o governo como governos passados e esse governo continua dando manutenção aos privilégios dessas empresas que ganham milhões enquanto a gente está aqui discutindo o direito à água o direito à vida ela levou milhões pelos trilhos que deveriam ser usados inclusive para a gente circular no Estado a gente vai noticiar o Ministério Público as prisões ilegais o abuso de poder da Polícia Militar que muitas vezes fica fazendo o serviço de segurança privada porque se ela fica dando garantia aliás impedindo as pessoas de circular na cidade para dar manutenção à empresa ela não está fazendo seu serviço com a segurança pública ela tem que garantir a nossa segurança e não a segurança da Vale e outros requerimentos restrição do direito de vir esse abuso e outra coisa que a gente tem discutido muito na casa aqui que é o terrorismo de barragem que vem acontecendo em várias cidades com o Barão de Cocais que a gente está acompanhando aqui que essa sirene tocando que isso gente não é só assédio mas é uma forma de retirar as pessoas da comunidade para as pessoas abandonarem e ela ficar com a terra porque o que acontece em Barão de Cocais o que tem acontecido em Itabira o que tem acontecido em várias cidades é essa sirene tocando de madrugada deixando as pessoas aterrorizadas e as pessoas acabam vendendo a sua terra o seu sonho a sua história a sua memória porque a grande maioria são comunidades tradicionais que deveriam ser protegidas pelo Estado eles acabam abandonando a terra e deixando para a mineradora porque ela fica nesse discurso de que a barragem vai romper a qualquer momento assustando todos os moradores não apresenta laudos não apresenta uma comprovação real das intervenções que ela vem fazendo inclusive fazendo intervenções dentro de terras privadas com autorização de juízes que nunca pisou na cidade que não conhece a cidade decide de forma liminar e ela sai invadindo retira as pessoas e fica com a terra nós e aí com o compromisso da Comissão de Direitos Humanos a gente vai vamos aprovar o requerimento na próxima reunião ordinária onde terá coro porque vê que alguns deputados passaram aqui mas a gente não tem coro para aprovar esses requerimentos que seja realizada uma visita técnica na comunidade então a Comissão de Direitos Humanos e aí eu deixo o convite estendido para os técnicos do Estado acompanhar essa visita e perceberem in loco o que está acontecendo com a comunidade que seja encaminhado ao titular da Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social de São Gonçalo do Rio Abaixo pedir informações sobre as ações que vêm sendo implementadas junto à Comunidade Vargem da Lua localizada nesse município que seja também encaminhado ao presidente do Tribunal de Justiça pedir de providências para que sejam envidadas dados e todos os esforços possíveis a fim de dar seguimento em caráter de urgência o julgamento dos seguintes processos e aqui estão os números dos processos que os advogados apresentaram para a gente que seja encaminhado também a Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Social SIMOS do Ministério Público de Minas Gerais pedir de providência para que seja averiguada as diversas denúncias de violação de direitos humanos individuais coletivos da comunidade que seja encaminhada ao diretor de relações governamentais da empresa Vale SA as notas taquigráficas da 54ª reunião extraordinária dessa comissão que teve como finalidade debater as violações de direitos da população da comunidade Vargem da Lua no município de São Gonçalo que seja realizada a visita na sede da Procuradoria da República em Minas Gerais no município de Belo Horizonte para entregar em mãos do procurador doutor Edmundo o CD dessa audiência e gravação dessa audiência e com a finalidade de debater as violações de direitos apresentadas denunciadas nessa comissão que seja encaminhada da ouvidoria de polícia do Estado de Minas Gerais pedido de providência para que seja apurada as denúncias acerca da atuação da polícia militar no município de São Gonçalo do Rio Abaixo mas especificadamente contra moradores da comunidade de Vargem da Lua denúncias essas feitas na 54ª reunião dessa comissão então esses são os requerimentos que a gente vai encaminhar serão aprovados na próxima reunião ordinária da comissão de direitos humanos indago os convidados que não isso a gente já fizeram não eu li todos tá bom eu li agradeço a todos agradeço os advogados que tiveram aqui muito importante a atuação de vocês na comunidade agradeço a câmara que veio que em peso as mulheres mas também o vereador Felipe que tem tido uma atuação muito muito forte aqui na casa inclusive reconhecido por outros parlamentares isso é importante agradeço a defesa civil que está aqui pessoalmente para falar da sua atuação ao governo do estado que está aqui em nome da secretaria de meio ambiente agradeço a comunidade que veio é extremamente importante a fala de vocês não deixe que ninguém fale em seu nome fale vocês mesmos que isso faz toda a diferença nesse parlamento mas em qualquer outro espaço de decisão política cumprida a finalidade dessa reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares que aqui tiveram da Leninha e da debutada Beatriz Serqueira que são autoras do requerimento dessa audiência aos convidados ao poder público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da arte e encerra os trabalhos obrigada obrigada